Música Muito boa tarde, sexta-feira, 7 de outubro. A semana termina com alta na cotação do boi gordo em São Paulo e em outras regiões do país. A dificuldade de encontrar bovinos terminados tem contribuído para o encurtamento das escalas de abate. Diz o relatório de hoje da Scott Consultoria. Em São Paulo, alta de R$ 2,00 por arroba na comparação com a cotação de ontem. O governo federal repassou a concessão da BR-163 para a empresa MT Participações e Projetos do governo de Mato Grosso. Veja como serão os repasses, os investimentos nos próximos anos para a duplicação da rodovia, por onde passa grande parte, grande volume da safra de grãos do centro-oeste do país. Aqui você vai ver na agenda de eventos, destaque para o leilão Montana da Calidade Genética Edição Primavera. Oferta de reprodutores do composto Montana, raça de aptidão para a produção de carne. O leilão será transmitido hoje às 8 horas de Brasília, aqui no Canal do Boi, com realização da Connect Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 53 minutos, você assiste também ao vivo ao Mais Pecuária no Facebook do Canal do Boi ou no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. A demanda por seguro de cargas agrícolas ficou mais suscetível a imprevistos, em razão da disparada do valor das cargas e da incidência de roubos nas estradas brasileiras, o que aumentou a procura por seguro. Reportagem de Kayle Rodrigues. O fenômeno começou em 2020 com a pandemia. Ganhou mais força a partir de fevereiro deste ano, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, dois dos principais fornecedores de fertilizantes no mercado global. Com a carga mais valiosa, as quadrilhas passaram a se organizar para monitorar as rotas de escoamento da produção. A pandemia impactou as cadeias produtivas e também a cadeia logística, fazendo com que o custo da commodity aumentasse. E a guerra impactou a produção de fertilizantes e entrega desses fertilizantes no país. Então, também aumentou o custo da produção e refletiu no valor da commodity. Com o aumento do valor da commodity, uma carga que antes era transportada com um valor de 50, 60 mil reais, hoje em dia esse mesmo caminhão com a mesma tonelagem vale 90, quase 100 mil reais. Isso é risco para o produtor, é um risco maior para o transportador. O aumento do valor da carga transportada e a crescente incidência de roubo nas estradas vem motivando as seguradoras do mercado a recalcular o risco da operação para produtores rurais e empresas do agronegócio. Os interessados em roubar a carga também têm uma atratividade maior. E a gente observou um aumento de cerca de 70% no número de eventos relacionados a roubo de mercadorias do agronegócio. E não são só mercadorias no seu estado bruto, o grão. São também produtos já industrializados, já depois do processamento. Então, se o grão sofreu alteração no seu valor por conta da commodity, o produto industrializado sofreu ainda mais, ele é consequência. De acordo com o presidente da asseguradora, houve registros de aumento de 50% no número de pedidos de indenização, que passaram de 80 para 120. O que leva o valor das indenizações a aumentar de forma mais acelerada em relação ao número de pedidos é justamente a disparada do valor das cargas transportadas. O tipo de seguro oferece proteção aos bens e às mercadorias transportadas em viagens nacionais e internacionais. A missão é sempre evitar prejuízos às cargas. Por isso, o seguro de carga não só serve, ele é uma solução para essa situação, como ele também ajuda a mitigar esses riscos. De Campo Grande, Caile Rodrigues. 4 horas e 57 minutos no horário de Brasília. Um pouco da nossa agenda de eventos. Você vai ver amanhã, amanhã não, domingo, domingo dia 9, a partir das 2 da tarde, horário de Brasília, o quinto leilão João 600 Fazenda Talita. Oferta de reprodutores Nelore P.O. e fêmeas Nelore P.O. precoces e prens. Realização da Central Leilões. O nosso companheiro Gustavo D'Ângelo traz as informações no quadro Grandes Criatórios. A Fazenda Talita em Tupã, interior de São Paulo, é o cenário deste Grandes Criatórios que vai destacar os preparativos para o leilão do criador João 600. Vamos lá então conferir essa oferta que promete surpreender pela qualidade dos animais. Quero dizer que é com muito orgulho que nós estamos aqui preparando, já em fase final, o quinto leilão JS Fazenda Talita que leva meu nome João 600. Para mim é motivo de orgulho, eu nunca tive uma garrotada no padrão que está tendo essa garrotada. Tudo que eu esperei ter no gado Nelore eu consegui. Eu estou muito contente com a assessoria do Walter, popular Valtão, que sempre a gente quis o quê? Fazer um Nelore com maior volume de carne, com maior estatura. E eu consegui. Safra após safra, a evolução do rebanho JS fica ainda mais evidente, graças ao forte investimento em genética avançada, aliada a técnicas reprodutivas e avaliações zootécnicas. Dessa forma, o criatório visa um melhor potencial genético e fenotípico, garantindo sempre a qualidade e produtividade dos animais. São 15 anos de seleção no Nelore. Tivemos uma base muito boa de matriz. Começamos pequeno e não imaginava que ia chegar nesse tamanho que chegamos hoje de touro. O projeto nosso é chegar em 250 touros anuais, fora os touros de venda na fazenda. E estamos com uma tourada muito boa, nunca tivemos uma tourada desse padrão. O Walter veio aqui na fazenda, começamos um trabalho com ele há 5 anos de seleção. E eu brigava com ele, falava, não Walter, não vamos descartar tanta fêmea, não vamos descartar tanto touro. E ele apertando, apertando cada dia mais e cada vez mais. E estamos felizes, porque conseguimos chegar nessa tourada que você vê aqui, que é uma tourada baixa, uma tourada bem rústica, uma tourada que já está adaptada. Quem colhe os resultados obtidos pela utilização dessa genética, relata os diferenciais conquistados. Hoje, faz de 12 para 15 anos que a gente trabalha aqui esse touro da Aguerino. E a gente achou uma mudança muito grande em termos de precocidade, de qualidade também. Para a gente que trabalha com venda de bezerro, para a gente foi muito gratificante chegar um cliente aqui e dar valor à sua criação de gado. Então, hoje aqui vocês estão vendo aí nossa produção de bezerro. Então, foi uma mudança muito grande. Antes, a gente trabalhava com os touros aí, a gente tirava de esmama na faixa de 180 quilos, 170 quilos. Hoje, já mudamos para 220 quilos, 230 quilos, bezerrada. Foi um investimento que valeu a pena e continuo parceiro deles. E o objetivo é continuar comprando touros deles, que fez diferença. Fez diferença na qualidade do gado. É um gado manso, fácil de lidar e dar acabamento. Então, estou extremamente satisfeito com a aquisição das matrizes e dos touros da fazenda Talita, do João 600. E se você também busca esses resultados em sua fazenda, então tem que aproveitar as oportunidades do quinto leilão João 600 Fazenda Talita, que vai ofertar animais selecionados para atender as mais altas exigências do mercado. Nós vamos colocar 10 fêmeas, que o Walter escolheu aí, até meio a contra, eu não quis que tirasse essas nuvilhas, ele acabou tirando para mostrar no leilão. São nuvilhas super precoces, devidamente acasalado, com os melhores touros. Eu tenho certeza que dentro dessas 10 nuvilhas, muita coisa boa vai sair. Inclusive, alguns reprodutores até para fazer parte de alguma central de inseminação, dada a grande qualidade das nuvilhas. Quanto aos touros, são 130 touros, que dá a mais alta genética possível. Tudo que existe de melhor foi feito, tudo que existe de melhor foi examinado. Eu acho que o criador, ele vai comprar um produto que ele vai ter muito orgulho de ver a bezerrada. Porque nós já, grande parte desses touros, nós já testamos em nossas fazendas e colhemos bezerros surpreendentemente pesados e com grande característica racial. Meus amigos, quero convidá-los para participar do quinto leilão João Seicento Fazenda Talita. No dia 9 de outubro, a partir das 12 horas, estaremos na Cachaçaria, em Tupã, com a programação pelas lentes do Canal do Boi para todo o Brasil e a leiloeira Central Leilões. Vocês vão ver uma garrotada diferenciada de peso que vocês conseguirão ter os bezerros mais pesados. Conto com vocês e convido-os para participar. Muito obrigado. O pecuarista João Seicento realiza amanhã na fazenda Talita, em Tupã, um dia de campo com a apresentação de todos os animais do leilão de domingo e a participação do Walter Domingues, do Melhor a Mais, que fez os acasalamentos, é o assessor técnico do leilão deste domingo, que será transmitido pelo Canal do Boi a partir das 12 da tarde e já ao meio-dia a Família Seicento recebe os investidores, os convidados, num ponto de apoio na Água Doce Cachaçaria, em Tupã. E os lotes, com as informações dos animais, estão disponíveis no site da Central Leilões. Sete horas, desculpa, 17 horas, 5 da tarde, mais 4 minutos, o assunto agora é a produção de tilápia, Um peixe que ganha espaços no mercado porque apresenta uma carne bastante apreciada. Veja na reportagem de Mauro Andrade. A tilápia é o principal peixe produzido em cativeiro no Brasil. Segundo a Peixe BR, em 2021 foram produzidas mais de 500 mil toneladas, crescimento de 9,8% quando comparado à produção de 2020. A tilápia é um peixe com bons índices ou técnicos, mas a produção exige especialização, principalmente na fase inicial, chamada de alevinagem ou juvenis. O professor Júlio Herman Leon Hart possui doutorado em Aquicultura e uma psicultura, chamada Fazenda Água Clara, aqui em Florestópolis. Professor Júlio, satisfação conversar com você. Quais são as etapas para a produção do alevino? Então, inicialmente a seleção de um bom material genético, uma escolha acertada do material genético. Depois o acasalamento dos machos e das fêmeas. Depois a coleta de ovos e larvas. Posteriormente, o cultivo dessas larvas, pós-larvas e alevinos. E, por último, a formação do alevino e juvenil. Essa etapa toda, até chegar em alevino e juvenil, demora quanto tempo? Varia, dependendo da estação climática. Conhecemos, sabemos que a tilápia reproduz a partir de 22 graus, aproximadamente, a água a 22 graus. Então, dado esse start térmico, o alevino normalmente demora em torno de 28 dias para a produção de uma alevina de 2 centímetros. E daí, um alevino já de 5 gramas, também presente lá na tabela sepeia, ele já demora em 45 dias. E um juvenil, geralmente, até 3 meses. A tilápia possui boa conversão alimentar, ou seja, são necessários 1 quilo e 400 gramas de ração para se obter 1 quilo de peixe vivo. Em condições ideais de manejo, atinge o peso de abate, 800 gramas, com 5 meses de idade. No verão, em torno de 4 meses, 5 meses. Para aqueles produtores que nós consideramos elite, que trabalham com toda a tecnologia adequada. Aqueles que cuidam menos, 6 meses, 8 meses. Mesmo assim, é uma boa conversão alimentar? Com certeza. Se o material genético realmente for bem selecionado, trabalhamos com conversões alimentares de 1.4 para 1. O que, na natureza, é muito interessante. Como que é feita essa expedição? O peixe vai embalado e sobrevive longas distâncias? Sim. Coincidentemente, está chegando agora um caminhão, onde serão colocados os alevinos e juvenis, e esses animais vão para o estado de São Paulo. Uma viagem de 800 quilômetros, viaja normalmente à noite, e com índice de perda muito baixo. Tem algum cuidado especial? Com certeza. É notório a necessidade de ter um oxigênio na água do transporte, acima de 7 miligramas por litro. Temperatura da água não pode ultrapassar 26 graus, por isso, então, nós viajamos geralmente no período da noite. E os alevinos recebem alimentação ou vão em jejum? Vão em jejum. Esse laboratório que nós estamos vendo aqui ao fundo, nesse momento, processando o que nós chamamos de depuração. É onde ele está liberando todo o conteúdo intestinal na água, para que ele possa ter um bom transporte. Ok, professor Julio, e você atende o Brasil todo? Sim, principalmente São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Ok, mais uma vez, obrigado pelas informações. Estão fazendo a água clara aqui no norte do Paraná, levando o alevinos para os três estados aqui do sul, São Paulo também, mas atende o Brasil todo. Isso é a tilápia ganhando o mercado nacional. De Florestópolis, no Paraná, Mauro Andrade. 5 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Veja as informações de um dos nossos parceiros comerciais, a Casale Equipamentos. Olá, gostaria de apresentar para vocês um produto de lançamento da empresa Casale, a TotalMix SC. Uma máquina totalmente versátil, onde pode ser trabalhada no semi-confinamento e no confinamento. A TotalMix SC, ela possui a versão de 4 metros cúbicos até 8 metros cúbicos. É uma máquina construída em nox, onde você tem a opção de chupim e também de esteira. É importante mencionar também que o chupim e esteira, eles são camoteáveis, no qual o cliente pode adquirir os dois sistemas para poder fazer a troca no campo. Essa máquina, ela também tem o opcional do eixo tandem, com célula de carga blindada. Ainda temos também a cobertura para o período das águas. A TotalMix SC possui um sistema de três roscas, onde você poderá trabalhar com farelados, caroço de algodão, com silagem de milho, silagem de capim com até 3 centímetros. Ela possui um sistema de balança, onde você poderá extrair os seus dados e fazer todo o acompanhamento da dieta na qual você está utilizando. Venha conhecer um pouco mais sobre a TotalMix SC através do nosso site Revendedores e Equipes de Vendas. O canal do Boi e o Agrocanal transmitem, a partir do dia 17 de outubro, o sexto de olho na fazenda genética Fazenda Mirante. Veja as informações. Essa seta vai te levar a conhecer uma seleção genética alicerçada em medições. Tudo começou com um homem que queria ser arquiteto, mas formou-se em agronomia. De outro modo, podemos considerar que ele arquitetou seu rebanho dentro de um conceito próprio de melhoramento. Saladino Nunes, já referenciado por ser o primeiro funcionário da Embrapa em Mato Grosso do Sul e por ter desenvolvido muitas tecnologias que influenciam até hoje a pecuária brasileira. O filho Gustavo Nunes segue atentamente os conselhos do pai, mas com uma vantagem, o grande número de avaliações que norteiam e dão rumo certo à seleção da Fazenda Mirante. É um trabalho que meu pai começou a desenvolver já em 1982 e agora, também por último, a gente procurou ser mais rigoroso nos descartes. Já estamos há 10 anos selecionando, baseado na metodologia do Programa Genetros da Embrapa. Safra após safra, a gente procura estar sempre melhorando. Evidentemente, quando um gado produzia o que o Nelore produzia naquela época, não precisava mostrar nem falar melhor do que isso. Então, desde aquela época, a gente vem trabalhando e até a gente fala com bastante orgulho. Todos os reprodutores que a gente vai ofertar esse ano, todos são classificados como elite no Programa Genetros. E são essas metodologias que conduzem a seleção da Fazenda Mirante desde aquela época em que o senhor Saladino começou e fez com que a cada safra alcançasse características produtivas provadas. Aqui atrás de mim estão as feminhas que vão estar sendo ofertadas aí no nosso leilão de outubro, todas próximas de fechar 24 meses, na data do leilão, todas já com preenche confirmada. A gente procurou usar os melhores reprodutores disponíveis no mercado, como vocês estão vendo, sem maquiagem, no pasto, exatamente no ambiente delas aqui atrás de mim. E os amigos aí, investidores, criadores, se quiserem adquirir essa genética, ficar de olho. 17 a 21 de outubro, canal do Boi, do Eto, consultoria, conecte leilões, e o nosso Instagram também, fazenda mirante 62. A gente vai estar postando as maiores informações. Então está confirmado, de 17 a 21 de outubro, mais um de olho na fazenda mirante, pelo canal do Boi. A leiloeira é a Conecte Leilões, assessoria dos irmãos Leonardo e Cíntia da Dueto. E o catatal baterá o martelo, mas não podemos esquecer de quem faz os acasalamentos, o veterinário Rodrigo Bonilha. A transmissão será pelo canal do Boi. 5 horas e 15 minutos, o governo federal repassou a concessão da BR-163 para a empresa MT Participações e Projetos S.A. do governo de Mato Grosso. As informações você vê agora com Valdir Pacheco. A concessão da BR-163 em Mato Grosso, que era da Rota do Oeste, empresa da Odebrecht, que estava em processo de devolução, devido a ameaças de caducidade do contrato, onde a Odebrecht aderiu em 2021, um processo de devolução amigável da rodovia ao governo federal. Desta forma, seria necessário fazer uma licitação, processo esse que seria muito demorado. recentemente, o governo federal passou a concessão para a empresa MT Participações e Projetos S.A., que tem como sócio majoritário o governo do estado do Mato Grosso. Essa mudança só foi possível depois que o TCU, Tribunal de Contas da União, deu o aval para que a transferência fosse realizada. A Rota do Oeste assinou o contrato de concessão em 2014, por 30 anos, no governo da então presidente Dilma Rousseff. Mas devido à crise estabelecida no grupo Odebrecht, a concessionária não conseguiu arcar com os investimentos previstos em contrato. Somente 26% das obras foram realizadas, dos 453 quilômetros que deveriam ser duplicados. O governo do estado de Mato Grosso afirma estar com condições financeiras através de fundos para colocar R$ 1,2 bilhão para a realização das obras da BR-163. Serão divididos da seguinte forma, R$ 520 milhões de imediato, R$ 170 milhões em 2023 e R$ 510 milhões em 2024. A BR-163 é uma estrada vital para o escoamento agropecuário da região. Sendo assim, as obras devem ser retomadas imediatamente. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. O Agrocanal transmite amanhã, a partir de 1 da tarde, horário de Brasília, o 11º Leilão Virtual Nelore Boa Vista. Realização da Connect Leilões. Nós vamos até Londrina, onde está a Connect, com o nosso Luiz Alberto Tomé, Luizão, que vai fazer um aperitivo para você do gado do leilão. E aí, grande Luizão, muito boa tarde. Nos acompanham aí pelas lentes do canal do Boi, do Agrocanal, do SBA. Como você já falou, amanhã, a partir das 13 horas, com transmissão pelo Agrocanal, o amigo de casa que tiver a Sky vai acompanhar a gente pelo canal 161, pela NET Claro, canal 122, e pelo Oi TV, canal 143. É a 11ª edição do Leilão Nelore Boa Vista, do nosso amigo José Afonso Siqueira. Eu vou dar uma passada nos lotes selecionados aqui, para o amigo de casa ter uma ideia. Mas, lembrando, são animais totalmente a campo. Você vai ver aí o score corporal dos animais aqui. Não tem muita maquiagem, não. Os animais estão no habitat deles. Então, a taxa de adaptação é zero na chegada da sua fazenda. Leilão que vem crescendo a cada ano na qualidade dos animais e na recompra dos seus clientes também. Pode trazer para mim o lote número 2. E aí a gente vai descrevendo aqui os animais que serão apresentados. Nós vamos ter touros, nós vamos ter pizerras, pizerras, e nós vamos ter também tropa. Nós vamos ter burros e mulas também, tá? Então, eu já começo quente aí na apresentação, com esse filho do caiaque, TE da Mafra. Na gaivota, TE, que vai a Big Bang da Santa Nice. 882 quilos, 42 centímetros de circunferência escrotal. Um touro que nos chama muita atenção pelo seu desenvolvimento de musculatura, muito evidente do seu posterior aí, né? Costelas arqueadas, aparelho reprodutor bem direcionado. Um excelente reprodutor, tá? 29 meses apenas, tá? E vai estar sendo ofertado amanhã para os amigos aí, os animais que estão no Goiás Velho, tá? Goiás Velho, mais conhecido, né? Então, tá aí o lote número 2. Caiaque, TE da Mafra, em vaca, Big Bang. Pode colocar para mim agora na sequência o lote número 10. Traz para mim o lote número 10. Mais um toraço aí, 42 meses, 721 quilos, 39 centímetros de circunferência escrotal. Na SIC, FIV, hiperbone. Na Genia, que vai a Jamanta, certo? Aí, ó, volto a dizer, com essa imagem aí, nada melhor do que isso para dizer, né? Olha o habitat que o animal está, que é a escorre corporal que os animais estão. É lógico, que vem para o curral, lava, faz o toalete, né? Mas esses animais não estão em trato, gente, né? Lógico, um tratinho aí de 30 dias, 45 dias no máximo para preparar eles para o evento. Mas olha o score corporal que o animal está. Então, a gente fala assim, o animal está na meia carne, né? Todos eles estão na meia carne. Os animais estão enxutos, né? Prontos para trabalhar. Vai chegar na sua propriedade trabalhando já, ok? Produzindo, né? Leilão começa às 13 horas, horário de Brasília, ok? Pelas lentes do AgroCanal. Você não pode perder essa oportunidade. Será a frete facilitada. Nós vamos estar descrevendo no decorrer do leilão para os amigos de casa, tá? E a comissão de 8% da leiloeira como de praxe dos leilões de elite, dos leilões de genética, tá? Lembrando que os animais se encontram no Goiás Velho, tá? Cidade de Goiás, tá? Pode trazer para mim na sequência o lote número 26. Pode trazer para mim na sequência o lote 26. Eu vou mostrar que... Vou seguir na apresentação aqui com os touros. Depois eu vou mostrar um lote de bezerra. Depois eu vou mostrar um pouco da tropa, dos moares, né? Lote 26, tá na tela. 34 meses, 714 quilos, 37 circunferências crotal. Mais um filho do Jabriel, agora em vaca básico Santarém, na malha, tá? Toraço também aí, pelagem firme, né? Extremidades mais escurecidas. Aparelho reprodutor bem direcionado, tá? Estrutura óssea fantástica, tá? E lembrando, volto a dizer, os animais estão numa condição corporal muito boa, tá? Haja visto, não teve trato em exceção. Foi um tratinho aí só para dar uma alisada aí, para apresentar bonito para a filmagem, né? Não tem trato de exceção. Haja visto, os amigos de casa podem acompanhar aí o score corporal dos animais, certo? Se você quiser saber de mais informações, é só ligar nos nossos telefones que estão estampados aí no seu vídeo. 0-43-3372-1111 ou pelo nosso zap zap 0-43-999-58-0241, ok? Você pode também acessar o nosso portal, nosso site, connectleilões.com.br. Lá já encontra-se disponível a playlist, todos os vídeos dos animais e também o catálogo para a sua consulta, ok? Pode trazer para mim na sequência agora o lote número 28. 28, isso mesmo. 28. Um filho do Mabril em Vaca Bitello DS. Na Gazeta. Lote 28. Branco, 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 mas um branco firme, né? Mabril em Vaca Bitello. E o Caleb já chegou por aqui, ó. O Caleb falou que está esperando o seu lance aqui, ó. O Caleb chegou por aqui, a Thaís está por ali, ó. Só nos cadastros ali, tá? Se ela ligar para você aí, é que ela está acertando, regularizando todos os nossos cadastros aqui. Né, Caleb? E amanhã o chicote estrala a partir das 13 horas da tarde. É isso aí. 30 meses, 699 quilos, 35 centímetros de circunferência escrotal. Um Abril em Vaca Bitello DS, ok? Traz para mim agora na sequência. Eu vou mostrar lotes duplos. Nós também temos lotes duplos no nosso leilão, tá? Pode trazer o lote 38. Traz para mim na sequência o lote 38. Agora vem uma dupla. Gabriel em Vaca Alarme EDTO, lote 38. Chegou já aí, ó. Ó que dupla boa, ó. E lembrando, como eu estou falando, né? Os animais se encontram num score corporal muito bom. Porque já vai chegar na sua fazenda produzindo bezerro, já vai chegar trabalhando, né? Já vai chegar produzindo. Está com um score corporal muito bom. Taxa de adaptação zero aí, viu? Ó, Gabriel em Vaca Alarme EDTO, 690 quilos, 31 de circunferência escrotal. O outro é Alarme EDTO em Vaca Obsolento, né? 680 quilos, 36 centímetros de circunferência escrotal. Está aí uma dupla muito boa, tá? Para o amigo de casa aí dando uma pitada, né? Nós estamos dando uma pitada no que vai ser ofertado amanhã a partir das 13 horas, tá? Lembra o amigo de casa, tá? Se você tiver Sky, é o canal 161, certo? 161. Se você tiver Oi TV, é o canal 143. Agora, se você tiver a NET Claro, é o canal 122. Certo? É isso aí. Traz o lote 46 na tela agora. Agora, vamos ver um lote de 4 bezerras. Se eu não tiver errado, é 4. 1, 2, 3, 5 bezerras. Lote 46. Lote 46 chegou na tela aí. 5 bezerras. Rendif em Bitello SS, artilheiro FVC em Donato de Naviraí. Outra Rendif em Ídolo MRA. Outra filha do artilheiro FVC em RIT da Terlei. E uma filha do opositor da Digena em Vaca Gero FIV do Brumado, tá? Média de peso, 211 quilos. Média de idade, 8 meses. Tá aí um lote de 5 bezerras. Nós temos lote de 8, nós temos lote de 4. Uma pitada para os amigos de casa aí, vendo o que vai ser ofertado amanhã no 11º Leilão Virtual Nelore Boa Vista. O nosso amigo José Afonso Siqueira. Traz para mim agora, vamos mostrar um pouco da tropa. Traz para mim o lote 101. 101. Vem aí uma mula, 18 meses, tá? Mais traiada, bonita, hein? Pensa numa mula arrumada. Já teve gente consultando essa mula lá no site, viu? Ah, é amanhã, ó, a partir das 13 horas, tá? Nós vamos fazer a ordem de entrada aí. Geralmente os moares ficam para o final aí, depois da Torama, depois das bezerras, tá? Mas o amigo não pode perder a oportunidade de levar esse belo animal para casa, tá? O lote 101 está na tela. É uma mula, tá? 18 meses apenas, ok? Pode trazer para mim agora, na sequência, último lote da apresentação. Pode trazer para mim o lote 105. Eu gosto demais dessa mula, hein? Novinha, 17 meses, mas eu gosto demais dela. Lote 105. E aí, com esse lote 105, nós vamos encerrar a nossa apresentação. Olha que mula chique, hein? Essa é a famosa mula de patrão, hein? Essa é a famosa mula de patrão. Bom, então é isso. Aqui, acho que nós demos uma pitada para os amigos de casa para ver aí os animais que vão ser ofertados amanhã. O leilão de fazendeiro, viu, gente? Leilão de fazendeiro mesmo. A partir das 13 horas, com transmissão pelo AgroCanal, nós contamos com a sua presença, tá? Os animais estão no Goiás Velho, tá? Animais totalmente em regime de campo. Lógico que foi passado por um trato para dar uma preparada, para dar uma alisada, para ficar bonito no vídeo, para ficar bonito na foto, né? Mas é isso aí. A partir das 13 horas da manhã, com transmissão pelo AgroCanal. Meu amigo Jorge Zaidan, devolvo para você aí, e mais uma vez, muito obrigado pelo espaço cedido aí, para a gente estar sempre divulgando os leilões da Connect Leilões, essa parceria importante aí da Connect com o SBA, ok? Obrigado a você, Luizão, toda a equipe da Connect Leilões. Sucesso no leilão de amanhã. Nós vamos mostrar agora, Luizão, como é que as pessoas podem assistir ao AgroCanal e acompanhar o leilão de amanhã. O AgroCanal está mais forte. Ampliamos a capacidade de levar bons negócios a todo o Brasil. Agora, você pode assistir o AgroCanal pela Claro TV, pela Sky, Oi TV, Net, Life TV, TBL, Cabo Telecom, TCM, BVCI, em todas as operadoras Neo TV, na Claro Box, e nas parabólicas C2, Digital SD e Digital HD. Venha para o AgroCanal e transforme seu evento em um negócio de muito sucesso. AgroCanal é SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Agora, o touro do dia do Genética BR. E o touro do dia de hoje traz um cimental extraordinário para você. Está aí na tela, Bar 5 SA Joe 412P, no pacote de 200 doses. Está na oferta de 12 por apenas R$ 10,00 a dose. Olha que touro extraordinário para a construção de características de carcaça, para fazer a heterose aí no cruzamento industrial. Está aí um filho do Lacto Gold na Salerica Mivan 2. Olha aí que extraordinário touro. E lembrando que a ação touro do dia vence à meia-noite. Não perde oportunidade, não. Está dentro do protocolo ainda. Aproveita a oportunidade de 12 por 10. As informações do décimo leilão virtual Fazenda Nortão e Nelore Terraboa, você vê depois do intervalo. Agora, às 5 horas e 30 minutos, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Belo Horizonte, a capital do estado do Romeu Zema. É bastante nublado, você está vendo aí. Tem previsão de chuva ao longo da tarde de hoje. Tem períodos de melhoria também. E é uma chuva que deve ser de 16 milímetros. Temperatura entre 18 e 27 graus. 5 horas e 31, o Agrocanal transmite neste domingo, às 2 da tarde, horário de Brasília, décimo leilão virtual Fazenda Nortão e Nelore Terraboa. 80 touros Nelore PO avaliados. A realização é da Ricardo Nicolau Leilões. Nós vamos até Sinop, norte do Mato Grosso. O Adriano Edival Filho, hoje, recebe o grande técnico, doutor José Pankowski, para mostrar um pouco das ofertas deste domingo. Muito boa tarde, gente. Boa tarde para você, Zaidan. Boa tarde para quem nos assiste. Boa tarde, José Pankowski. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Zaidan, amigos do Canal do Boi. É, rapaz, hoje é um motivo de muita alegria a gente ter o Zé, que é parceiraço nosso e hoje está aqui para falar desse plantel. Desse trabalho que realmente vem chamando muita atenção. Antes da gente chamar os lotes individuais, Zé, eu vou pedir para o canal trazer para nós o pool de imagens dos touros, porque no pool de imagens a turma vai poder acompanhar ela de forma geral e se impressionar com esse trabalho que vem sendo feito lá, inclusive que é a assessoria lá do meu amigo Zé Pankowski, que vem fazendo esse trabalho lá na Fazenda Nortão e na Fazenda Terraboa. Está lá. Zé, conta para mim, a turma, mas agrada demais dar conta? Agrada, Adriano. Está muito bem preparado, é uma turama. E o diferencial da Fazenda Nortão e da Fazenda Terraboa, Adriano, é que é o seguinte, ela mesma utiliza os touros. Isso. Então, os touros são utilizados em uma estação de montas, retirados e preparados para a venda. Então, já começa por aí. Outra coisa, nós teremos à venda, eles serão ofertados, Adriano, 65 touros em 58 lotes. Um terço deles é mocho. Então, tem uma bateria de mocho de arrebentar. Vocês já devem estar vendo alguns animais destacando aí, o mocho na frente. Então, tem animais pesados, bons de CE e bem avaliados. Além da conformação do tipo. Todos os animais com RGD, leilão este chancelado pelo Progenética, homologado pelo PMGZ, Adriano. Então, tudo dentro dos conformes. Exame endológico positivo, tudo certinho. É, meu amigo, é isso aí. O racial do gado, então, nem se fala. Agora, vamos mostrar alguns animais de forma individual para você que está me assistindo. Eu já vou pedir para o canal lá trazer para nós. Vamos trazer, então, por favor, o lote 5. O lote 5, que eu já percebi aqui com o meu amigo Zé Pankowski, que parece-me que é um dos queridinhos dele, hein? É um dos queridinhos do Zé. Então, se é um queridinho do Zé Pankowski, você já pode anotar ele. É um lepa do touro, hein, Zé? Olha que touro, Adriano. Dá uma olhadinha. Ele é o 6049, o lote 5. Está com 870 quilos, 40 de Cé. É bem avaliado o PMGZ também. É DECA 1 com 16.24. É um fio dobrado, Adriano. Também, com registro definido. Então, bom do Cé, bom de avaliar. Olha a correção de umbigo, aparelho e reprodutor. Bom do Cé, umbigo corrigido. Direcionamento de vergalha, além do racial e da conformação. Sem dúvida. Nós temos também lá o lote 2. Vamos mostrar o lote 2 também para quem está nos assistindo agora. E, Zé, eu quero saber de 18 de índice, rapaz. 18.8 de índice. Fora a beleza racial, uma pelagem diferente. Zé, a gente estava conversando bastante. Esse touro está com 870 quilos. Mas, assim, ela está enxuta, né, Zé? Ela está musculada, né? Você percebe que ela não está com excesso de nada. Exatamente. É a grande vantagem desses animais. Animais que já tem, além do andrológico, Adriano, tem capacidade funcional, cedido de serviço. Animais já comprovados. Porque o animal que deu problema já se tirou. Então, a margem de errar, porque a gente trabalha com o cervigo, sempre pode acontecer. Você pode ter um animal com andrológico, mas não efetuar com a moto. Aqui não, aqui já está comprovado. E, realmente, a gente não é um animal super preparado. Por quê? Porque ele trabalhou uma estação, Adriano. Então, não tem aquele ganho de peso proporcional ao animal que não trabalhou. Agora, é animal que já tem a sua função, ou seja, animais bons de aprumos, comprovadamente, já na parte de reprodução. Sem dúvida. Está aí o lote 2, lá por conta do nosso amigo Wilson Sierra. Agora, vamos mostrar um pouquinho do que o Alex vem fazendo. O 42 já é do Alex, né, Zé? Já. Então, traz o 42 lá para nós, então. Vamos ver o que o Alex vem produzindo lá. Ó, Zé, eu quero saber o seguinte, você é padrinho de casamento do Alex, né? É, meu afilhado, ele é a minha, Adriano. Quem que é mais enjoado para fazer todo lá? O Alex ou o Wilson Sierra, ou Zé? Olha, e é difícil a parada. E eu vou te falar mais uma coisa, eu vou me incluir nisso. São os três, são chatos. É sistema. É, sistemático, os três. Aí, um produto, Adriano, de fertilização in vitro. Está o lote 42, 875 quilos, 43 de CE. Deca 1 com índice 19,21. Filho do muqueche, Adriano. Mas olha a conformação, olha a linha de dor, posicionamento de cupim. Você vê, animal bem avaliado, bom de CE, pesado. E já trabalhou uma estação. Então, é comprovado na parte de reprodução, Adriano. Ó, Zé, eu percebo assim que lá, porque eu fui na fazenda, lá na Terra Boa, e vi a maternidade dessa turma, a maternidade das vacas que vocês têm lá como base. E assim, eu percebo que vocês fazem os acasalamentos muito bem direcionados e muito bem buscando o equilíbrio. Então, obviamente que o bezerro é a moeda, é a ferramenta, mas a fêmea é a herança genética e vocês fazem animais que produzem essas fêmeas boas, fêmeas de excelente qualidade. Não tenha dúvida, qualquer rebanho para ser bem sucedido, o maior patrimônio genético da fazenda são as fêmeas, Adriano. Então, você tem que utilizar touros para produzir bezerro pesado e fêmeas com boa habilidade materna, porque senão não tem sucessão. Porque o primeiro item em melhoramento genético, Adriano, é fertilidade, não é o peso. Porque primeiro tem que se reproduzir e multiplicar para você poder selecionar. Então, é muito importante esse aspecto. Então, a gente busca o equilíbrio. A palavra-chave você já matou, equilíbrio. Nós temos também lá, deixa eu mostrar o lote 51, agora é mocho, para quem gosta demais de mocho. E assim, o Zé, esse leilão é um leilão bem diversificado, porque a gente tem mocho, a gente tem loiro padrão, a gente tem animais cinza, a gente tem animais mais escuros, a gente tem animais, como diz, mais coloridão, a gente tem de qualquer tipo, né rapaz? Tem, mas normalmente, Adriano, o animal, nós temos animais mais escuros, por causa da testosterona, né? Animais que já trabalharam, então também já tem uma atividade hormonal, mais intenso do que os animais que se vendem mais novos, 20, 24, 26, 28 meses. É isso aí, este lote 51 também é um dos destaques, uma sobra de couro que é um espetáculo, né rapaz? Também, um produto de FIV, viu? Um produto do Alex, da Terra Boa, é o 1114. Ele está com 861 quilos, 41 de seta, bem deca 1, Adriano, um filho do Vêncius. Mas olha a correção também, né Adriano? Eu sempre falo, fazer um touro com barbela, com couro, com peso, com correção de umbigo, que é um dos problemas que a gente tem, né? No campo, para não dar acrobustite, que é a famosa umbigueira. Então a gente tem que trabalhar. E olha a carcaça. Eu já vi gente falar, é capaz que você já escutou também, que o mocho tem a boca pequena. E não é o que acontece com esse aí, né? Eu não sei te explicar, porque aí não é o caso, viu? É, rapaz, realmente. Não é o caso, não. Então um terço do leilão, Adriano, tem touros mochos. Mas que torama mocho, que bateria de touro mocho. Vocês não vão poder, vocês estão vendo a amostra aqui, mas confiram no domingo que vocês vão ver a qualidade da torama. Zé, a gente sempre fala aqui nas participações, mas é um negócio que, como eu vou ter que falar de novo. Você viu essa torama, como se diz, ao vivo, pessoalmente. Obviamente que ela ficou muito boa, bacana no vídeo. Mas a hora que descer do caminhão na fazenda do Amiga, ele vai tomar até um susto positivamente pela estrutura. Não tenha dúvida, e tem mais outra coisa. Começou a nascer os filhos deles lá, então tem mais essa. Então o melhoramento que a gente faz na fazenda, grande vantagem, o que é, Adriano? É utilizar esses touros e vender os touros. Então a gente fala, entre aspas, o Biseu sai de graça. Não é que a gente tenta evoluir. Então diminui o intervalo entre gerações, ou seja, usar touros novos a cada ano para melhorar. Não ficar, trocar essa torama. Então a evolução no gado comercial é muito grande. Então o Amigo pode ter certeza. Quando chegar aí essa torama, vocês vão se surpreender. E além do mais, Adriano, você sabe, o manejo de formalote, andrológico, de filmar, ele dá uma baqueada no filme. Quando a gente olha, depois, quando ele for receber, vai ver o peso e a qualidade desses animais. Nós temos lá também o 22. O 22, que a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa participação. Mandaram um abraço para o meu amigo Luzato, para toda a equipe lá do escritório nosso de Alta Floresta que está acompanhando o lote 22. Aí eu já vou puxar, como dizem, uma farinha para o meu lado, Zé. Porque eu gostei demais desse touro, rapaz. O que ele tem de carcaça, musculosidade, cara de macho, Zé. Macho tem que ter cara de macho, não adianta. É, não, não, você não está muito bobo não, né, Adriano? Porque é um produto de FIVI também, não são todos os produtos, mas esse tem mãe também. Então, tem pai, tem mãe diferenciado. Produto de fertilização in vitro. É o lote 22, com 772 quilos de ano, 38 C, também DECA1, filho do Muqueche também. Então, você viu que muda, pai, muda, mas a gente tenta buscar uma uniformidade em termos de equilíbrio, como balanceamento de carne no anterior, no posterior, costela profunda, bom posicionamento de cupim, e o racial, nunca perdendo o racial. Zé, um negócio interessante aproveitar que eu estou com você aqui hoje, porque assim, às vezes quem está assistindo a gente, ele pensa assim, Adriano, eu estou usando esses touros aqui, eu estou usando o boi de boiada aqui na minha fazenda e tal. Será que isso faz muita diferença? Por exemplo, se eu for comprar um atorama igual essa do Wilson Sierra, que tem essa chancela, vem esse registro, muda alguma coisa, José Pankowski? Muda muito. Eu posso falar com você com experiência própria. Nós atendemos já há uns 46 anos na Carpa, que usa touro. Um abraço aí para o Marcão, para o Luiz Otávio, para o Eduardo Viagem. Usa touro. Os biseus mais caros aqui do estado de Mato Grosso são vendidos no leilão da Carpa. Por quê? Porque utiliza os touros sempre renovando a tourada. Então, eu sempre falo, a gente sempre brinca que quem compra touro de qualidade é porque valoriza as suas fêmeas. Então, tem fêmeas de qualidade. Adriano, faz uma diferença absurda e o ganho é aditivo e é anual. Você tem um ganho aditivo, não é fruto de heterose. Sim. Então, essa é a grande vantagem. Zé, nosso tempo já chegou ao fim. Faz aquele convite ajeitado para quem está acompanhando a gente agora. Então, convido a todos aí para domingo, agora próximo dia 6 de outubro, às 13 horas de Mato Grosso, 14 horas de Brasília, com transmissão do AgroCanal, leilão da Fazenda Nortão e Nelore Terra Boa. Família Serra convida a todos vocês para participarem. Contamos com a sua audiência e façam bons negócios. É isso aí, pessoal. É neste domingo com transmissão do AgroCanal, você é o nosso convidado, Zaidan. Um forte abraço a você e a toda a sua equipe, para quem sempre está acompanhando a gente. Até mais. Um abraço, Zaidan. Valeu. Obrigado, Adriano, doutor José Pankowski. Leilão domingo, portanto, à tarde. Nós vamos mostrar, para você que ainda não viu, como você pode assistir ao AgroCanal. O AgroCanal está mais forte. Ampliamos a capacidade de levar bons negócios a todo o Brasil. Agora, você pode assistir o AgroCanal pela Claro TV, pela Sky, Oi TV, NET, Live TV, TBL, Cabo Telecom, TCM, BVCI, em todas as operadoras Neo TV, na Claro Box, e nas parabólicas C2, Digital SD e Digital HD. Venha para o AgroCanal e transforme seu evento em um negócio de muito sucesso. AgroCanal é SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. O produtor de soja de São Paulo deve preencher um cadastro. contra a ferrugem asiática. Veja com o Gustavo D'Ângelo. Aqui em São Paulo, o cadastro de unidade produtora de soja é obrigatório no sistema informatizado GDAV. O alerta para o preenchimento do cadastro é da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Segundo o comunicado da secretaria, a medida visa cumprir o procedimento previsto no Programa Nacional da Ferrugem Asiática da Soja, além de exercer um papel importante para o monitoramento do cumprimento do período de vazio sanitário. Na tentativa de aumentar o número de adesão ao cadastro, a Defesa Agropecuária informou que vai intensificar as ações de fiscalização nesta safra 2022-2023. As informações para acesso ao sistema e cadastro das unidades produtoras podem ser obtidas por meio do site defesa.agricultura.sp.gov.br barra GDAV. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. 5 horas e 44 minutos no horário de Brasília, um pouco mais da nossa agenda de eventos. O grupo Resende fecha a sua agenda comercial em 2022 em grande estilo. Oferta no dia 15 agora de outubro, no outro sábado, a partir de uma da tarde, 300 reprodutores da geração 2020 com o SEIP do programa Delta Gen. Veja com o nosso companheiro Daniel de Paula. O que você está vendo não é apenas um touro Nellore, nem dois. Este nem é também um simples grupo de reprodutores. Eles são, na verdade, parte de um time melhorador, promotor da pecuária de ciclo curto a pasto e que estão entre os 300 touros com SEIP Delta Gen do leilão Grupo Resende deste 15 de outubro, sábado, uma da tarde, pelo Canal do Boi. A seleção massal do Grupo Resende em mais de 60 anos de pecuária, a partir dos desafios vencidos nas fazendas de cria do Pantanal do Itiquira, é que resulta na precisão que esses reprodutores carregam naquilo que resume todas as características que eles precisam ter para dar lucro, a funcionalidade. A base genética nossa na fazenda é muito forte, é muito grande, é muito boa, e para sair esses touros de leilão que serão ofertados agora, nós temos a base de quase que 10 mil vacas em programa. Então, é um trabalho constante, sério, bem feito, para tentar chegar em um animal que seja, de fato, muito funcional. Um trabalho como o trabalho do Grupo Resende, uma seleção criteriosa há mais de seis décadas, traz consigo todo o melhoramento genético chancelado pela DeltaGem, pela geração de dados do Gensis, um trabalho consistente, um trabalho muito criterioso de seleção ano após ano, descartando em larga escala, inseminando, acasalando e utilizando das melhores tecnologias para a produção dos animais superiores. Uma superioridade provada nos resultados do primeiro cliente dessa genética, o próprio Grupo Resende, que enxerta as irmãs desses touros aos 12, 13 meses, renovando o time de mães da empresa e abate não apenas os machos que não receberam o SEIP, mas, em muito maior número, os filhos dos que foram chancelados. Fruto de uma avaliação feita dentro de um universo comparativo com mais de 60 mil matrizes do programa, o que coloca essa tourama em um nível elevado de confiança. É um número muito robusto, Daniel, um número que traz credibilidade, que dá segurança para a nossa seleção, ou seja, a gente sai de 4 mil animais para ofertar 300 touros no leilão. Então, nós estamos falando de muita qualidade genética, muita pressão de seleção, animais de excelente qualidade que realmente vão contribuir para a pecuária nacional. A superioridade genética da safra atual aqui no Grupo Resende é tamanha que cada um desses touros, se você bater o olho e depois for olhar com muita atenção no catálogo, nos seus números está a indicação para uso no repasse da vacada dentro da sua fazenda. Mais do que isso, seria até um desperdício não pegar a maioria deles, coletar para uso em projetos de IATF para a multiplicação dessa genética em larga escala. Mais de 90% do leilão DECA 1 acima de top 8%. Nós estamos falando de animais extremamente selecionados com altíssimo valor genético. São dados e informações de avaliações muito próximas dos animais de central de inseminação. Ou seja, são touros qualificados para repassar a vacada em qualquer região do território nacional, mas também muitos desses animais serem coletados nas fazendas, utilizados na inseminação a fresco para disseminar de forma rápida e fazer o progresso genético dentro de cada fazenda. Com certeza, esses animais utilizando em larga escala vão conseguir produzir animais mais precoces, mais pesados e trazendo lucro mais rapidamente para o produtor. Um lucro que vem dos filtros utilizados para validar a tecnologia empregada nessa seleção, amarrado com a genômica e favorecendo um mercado que usufrui disso tudo com liquidez e fidelização. Dentro do nosso trabalho de seleção e de acasalamento, nós utilizamos as informações genéticas e genômicas para usufruir o melhor produto desse acasalamento. E aqui, ano após ano, dentro do melhoramento, a gente prevê que a safra vai ser melhor do que a safra anterior. E é claro, é evidente, utilizando as ferramentas que a gente tem em mãos, a gente consegue aumentar a curácia dessas informações e transferir isso para o nosso cliente, para o nosso investidor, colocando no mercado um animal com muito mais confiabilidade que vai transmitir essas características que estão vendo de precocidade, musculosidade, idade do primeiro parto, fertilidade e tantas outras que rendem no bolso do produtor. A gente tem que ofertar para o mercado aquilo que a gente tem o nome para zelar e que é zelar e faz touro para nós mesmos. Então, também é muito importante a gente não ter senões e só pôr no mercado aquilo que, de fato, a gente tem orgulho e tranquilidade de ofertar. Tem muita gente que vem comprando ano a ano e só isso que nos permite aumentar a nossa oferta e ter liquidez para ela. Então, estamos muito contente. Contente-se você também programando seus investimentos em 300 touros Nelore Seip e Delta Gem do leilão Grupo Resende do dia 15 de outubro, sábado, uma da tarde, com a Central Leilões e a Capitaliza Mais Leilões e transmissão do Canal do Boi. E só uma informação, o leilão do Grupo Resende que você acabou de acompanhar nas informações do Daniel de Paula será transmitido no formato virtual. 10 para 6, horário de Brasília. Mais uma vez, eu chamo o repórter Gustavo D'Ângelo com as informações da agricultura. em São Paulo, o clima tem favorecido os cafezais. Vamos ver. De acordo com o CPEA, as chuvas mais consistentes na maior parte das regiões produtoras de café, desde a última semana de setembro, vêm favorecendo as lavouras, sobretudo, as do Estado de São Paulo e também do Sul e Cerrado de Minas Gerais. Isso tem favorecido a abertura de ótimas floradas. Ainda assim, produtores aguardam mais uma floração significativa nesta primeira quinzena de outubro. O cenário atual traz certo alívio aos cafeicultores e gera otimismo quanto à produção, o que, por sua vez, vem resultando em queda nos preços do café arábica tanto no Brasil quanto no mercado internacional. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. Aqui comigo, Gabriel Borges, que é coordenador do Genética BR, trazendo mais oportunidades de compra de embriões do Pecuária BR, Gabriel? Só Pecuária BR? Pecuária BR. O público que está nos assistindo, primeiramente, muito boa tarde, Zaidan, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nós estamos trazendo um produto diferente do Pecuária BR, porque toda a audiência do canal do Boi, do Agrocanal, estavam acostumados a me ver aqui oferecendo matrizes ou reprodutores, PAs ou POs, aí o animal pronto. E aqui não. E a venda de sêmen também dentro do Genética BR. Genética BR. E nós estamos trazendo justamente o coração de todo esse processo que são os embriões produzidos pelo Pecuária BR. Embriões VT, embriões DT, VT vitrificado, DT, aquela transferência direta que facilita, embriões aí de matrizes, as melhores matrizes, o time A, é o time 1 do Pecuária BR, matrizes até 10,22 de marmoreio. Nós temos uma matriz aí que é a Toscana do Golias, irmã própria do mármore do Golias com 10,22 de marmoreio. E de touros também, extremamente... Esse 10 ponto qualquer coisa está muito acima da média. É que a gente está tão acostumado dentro do projeto Pecuária BR em falar em marmoreio alto que às vezes a gente começa e tem isso como uma regra e não é uma regra. A gente... É um trabalho muito bem feito, é uma propagação gigante de uma genética extraordinária, genética que começou lá em 1962 quando veio Golias para o Brasil, aí começou com a fazenda Água Branca, o Fábio Almeida e o Pecuária BR está nesse processo aí já há mais de 10 anos, simplesmente multiplicando a fôlego longo essa genética do Golias. E o projeto é ambicioso, nós estamos falando de matrizes P.O.s para 2025 num total de 15 mil animais. Então, é um projeto ambicioso, é um projeto muito tecnológico e um projeto que visa justamente essas três características que são as características que colocam dinheiro no bolso do produtor, que é área de olho de lombo que garante rendimento frigorífico, EGS que é aquela gordura de cobertura na linha frigorífica é aquilo que protege o animal do encurtamento de fibra, do endurecimento da carcaça e enrijecimento da fibra e na linha reprodutiva também a precocidade aí reprodutiva e a precocidade do intervalo de partos. E a gente fala também no marmoreio que concentra a informação que é o entremeio da fibra muscular com a gordura, a gordura entrando no meio da fibra muscular, a gordura boa. E por que que eu falo muito que tem relação ao maciez, o Zaidan? Justamente porque nós todo cético que você conversa a respeito de marmoreio ele fala que marmoreio está ligado ao sabor, marmoreio está ligado à suculência, mas ele atesta que o marmoreio não tem nada a ver com maciez de carne. Mas se a gente levar em conta que o touro de maior marmoreio da raça Nellore e o touro de maior marciez da raça Nellore estão personificados num reprodutor só chamado tijolo, que é o touro aqui do Pecuária BR. Então, o touro que tem o maior marmoreio é também o touro que é o touro de maior maciez para a carne da raça Nellore em um reprodutor. É lógico, todas as fêmeas a gente vai ter aí uma carne talvez com mais marmoreio e mais maciez por conta do hormônio, a fibra do macho ela ser mais concentrada, ela ser mais firme e a fêmea ela é mais delicada, então a gente vai ter um afrouxamento mais rápido na fibra muscular. E o Pecuária BR enxergou isso já há muitos anos e ela vem fazendo uma produção de embriões extremamente eficientes com vacas na casa de 7, de 8, de 9, de 6, perdão, de 7, de 8, de 9 e de 10 de marmoreio. Voltando àquela primeira pergunta que você me fez, a média nacional da raça Nellore, o marmoreio ele está entre 1.2 e 1.3. Então nós estamos falando do animal que tem 10.22. Nós estamos falando de touros que estão sendo utilizados nesses embriões, touros aí na casa de 5, de 6, de 7.51 de marmoreio que é o tijolo que é o líder, mármore que é o terceiro touro para marmoreio com 7,8, 7,40 rubi, segundo touro, isso eu estou falando dentro do ranking da NCP 2022. Pode entrar lá no quesito marmoreio, vocês vão ver que realmente é espetacular o que nós estamos mostrando. Até queria colocar na tela as matrizes e eu já chamando atenção que para o dia 11 e dia 12, então vai calhar dentro do feriado. É, o dia 12 é o feriado nacional da Padroeira do Brasil. o feriado aqui estadual, né, que é a divisão do estado de Mato Grosso do Sul e aí matrizes, né? Olha aí. Então você vai vender embriões no dia 11 às 8 da noite e no dia 12 que é quarta-feira também às 8 da noite aqui no canal do Boi. Aqui, eu queria colocar na tela para mim a hora que conseguir, pode trazer o lote número 82 dentro do Genética BR, inclusive, Zaidan, é importante a gente ressaltar, os números estão ali, essa matriz tem de área de olho de lombo e ela vai, o acasalamento dos embriões está aí na tela. Nós temos acasalamento. Esse é um dos, é um dos pais. Por quê? Porque nós vamos ter embriões da mesma matriz com vários toros. Essa matriz, por exemplo, ela vai e prenha, tem embriões do touro, bife do Golias, tem embrião do mármore do Golias, se quiser colocar, olha a tine do Golias, a mãe do bife. Então, a gente mostrando família, o animal, o que você está levando embutido com essa genética, você tem já uma previsibilidade daquilo que você vai colher em termos de resultado. Pode colocar o lote número 31 do Genética e depois bota o 84, porque essa matriz a 820, ela está prenha, ela vai com embriões, o acasalamento com o touro que você acabou de ver ali, que é o bife, ela vai com o rubi que traz 7,40 de marmoreio, está aí na tela, irmão do tijolo, esse é o segundo touro de marmoreio da raça, ele é filho também da admirada do Golias, uma vaca que tem uma habilidade para leite muito, olha a admirada aí, admirada, a mãe do rubi, uma das melhores vacas do núcleo leiteiro, lá da Fazenda Alga Branca, vaca de 10, 12 quilos de leite dia. E pode colocar também o tijolo, tijolo que é o top 01 para casalamento, para marmoreio e para maciez de carne, é um touro com alto grau de concentração de sangulias, ele é filho também da admirada, a gente vai vê-la novamente aí, e esse touro traz pelo terceiro ano consecutivo, o Zaidan 751 de marmoreio. Então nós vamos, a condição que nós vamos trabalhar, são pacotes aí de 5, de 6, de 8 embriões, de 10 embriões, e também trazendo a informação, olha progênio do tijolo, é isso que você tem que pensar, isso é progênio de tijolo em cima de uma matriz convencional, uma matriz pura, PO, mas convencional. Quando você imagina esse touro em cima, com todas essas avaliações aí, trazendo um AOL de 142, 751 de marmoreio, e tá aí na tela, pro amigo, a 50 reais, se quiser também, dentro da terça e da segunda-feira, adquirir sêmen dos touros, aqui que compõem esses acasalamentos, esses embriões, nós vamos ter pra oferecer. Vamos mostrar mais uma vaca? Vamos lá, vamos lá. Traz pra mim a lote, a 877, o meu chará Gabriel, coloca lá pra mim, 877. Olha aí, mandar um abraço, tá ligando aqui ó, Ivo Coleto, mandar um abraço pra ele, tá nos assistindo aqui pela audiência do canal do Boi, mandar um abraço pra ele, seu Ivo. Olha só, Goliona 2 Golias, essa é uma matriz filha da Goliona, até E41, que a gente fala muito dela, mas essa é uma matriz, é um dos grandes destaques do núcleo de doadoras do Pecuária, por quê? Porque essa matriz, ela traz 104,87 de área de olho de lombo, quando a gente fraciona isso em AOL barra 100, melhora a conta, porque ela traz 17,08, onde o número excepcional é de 15, ela traz um marmoreio de 603 e um EGS a 12,86. EGS, que é aquela gordura, espessura de gordura subcutânea, Zaidan, quando a gente fala, quando a gente chega de 4 a 6, é porque é excelente, e essa matriz traz o dobro, ela traz 12,66 de EGS. Olha o marmoreio dela aí. E ela vai o acasalamento com o bife. Pode voltar o bife na tela para mim? E aí nós vamos falando um pouquinho dessa genética. O bife é um touro, é dentro dos touros da bateria Golias do Genética BR, o touro de maior, um deles, porque o bloco é outro. Ele e o bloco são os dois touros de maior habilidade materna para a produção de leite. E aqui você já está levando o leite através da matriz e já está levando o leite através do touro utilizado no acasalamento desse embrião. Quer dizer, a filha, esse embrião, se for uma fêmea, se nascer uma fêmea, vai ser uma fêmea muito leiteira. Muito leiteira e o importante, quando a gente está falando de embrião, olha o bife aí, olha que meninão lindo que ele é. Essa é a imagem mais nova dele, quando ele era mais jovem, e nessa imagem nós escolhemos o bife e o garoto propaganda do Genética BR. Tanto é que todas as vezes que a gente entra com a venda de sêmen, quem entra fazendo a abertura do programa é o bife. Então, o touro que tem uma castanha de cupim avantajada, muita costela, é belíssimo esse touro. Mas, vindo para a tua pergunta, a matriz é uma doadora excepcional, time 1, de um dos maiores criatórios e trabalhos genéticos de evolução genética que é o Pecuária BR. Então, é o time 1 de doadoras. Os touros, nós trouxemos aí, pegamos o que existe de melhor para as características de carcaça que existem no mercado, que são touros crioulos do Pecuária BR, crioulos, perdão, são touros hoje de titularidade do Pecuária BR. E o que nós estamos oferecendo no mercado? A doadora está aí, o reprodutor está aqui, nós estamos oferecendo o embrião. O embrião tem preço já? Você vai dar na hora? Eu vou deixar na segunda-feira. Na segunda-feira, dentro do seu programa, eu já vou abrir o preço que nós vamos trabalhar na terça-feira, terça e quarta. Eu estou vendo o telefone na tela? Pode ligar, pode ligar. Se a pessoa quiser, inclusive, quero mandar um abraço aqui para a dona Pérola Pompeia, eu falando com ela, o João Paulo Teles também, duas pessoas que gostam muito dessa genética e que interessaram bastante. E eu falei para ela que assim que o catálogo estiver pronto, vai ficar pronto hoje ou amanhã de manhã, e a gente já está rodando o catálogo nas mídias digitais aqui do Arroba Play. E a parceria desse shopping, é claro, é com a Central Leilões. Então, se você quiser, daqui a pouco, a hora que tiver o catálogo pronto, já vai vir ali tudo com os telefones também da Central. Então, pode entrar em contato. Essa vaca, por que eu gosto muito de mostrar ela quando eu mostro o bife? O bife é filho dela, mas ela é filha de um dos touros que eu já vi até hoje que tem a maior habilidade dos touros que eu já conheço para a construção de carcaça, que é o polonês. O polonês é um touro que pai da Tine, é um touro que fez um trabalho muito bom lá na dona Adriana Zancaner e é um touro de referência. E a carcaça do bife lembra muito o polonês. O bife é um polonês melhorado, é um polonês com mais carcaça, com mais versatilidade porque ele traz o leite e o polonês também é um touro de habilidade materna muito boa, mas não tão boa igual do filho dele, o bife do Golias. Vamos mostrar outro touro. Coloca o lote 30 para mim que é um outro touro para esses mesmos embriões da 877, que é a Goliona 2, do Golias. A Goliona é uma fila do Ediri na Goliona que é a Falgir. Nós temos esse touro aqui. O touro que é o pai do Marujo, o touro que é irmão da Toscana, daqui a pouco nós vamos mostrar a 1414, que é a Toscana, mas está aí o mármore, 708 de marmoreio, terceiro maior marmoreio da raça Nenore e um touro importante, ele é top 0,1% para peso ao nascimento. E a mãe do mármore, está aí, a gente fala muito nessa vaca, você já me ouviu falar muito dela. Acabei de falar, a Goliona TE 41 e o mármore vem daí, dessa junção do grado da Santa Cecília, que é um filho do Golias, na Goliona, que é um filho do Falji, que é filho do Golias e importado. Então, está aí na tela. Preço nós vamos ter. Olha a filha do mármore aí. É isso que a gente espera. Gabriel, vamos só informar para as pessoas que ligaram a TV agora, não viram você. Eu estou falando aqui com o Gabriel Borges, que é o coordenador do Genética BR, anunciando para a semana que vem, terça-feira, que é dia 11 de outubro e na quarta-feira, feriado nacional da padroeira, à noite, sempre à noite, terça e quarta-feira, aqui no canal do Boi, uma venda de embriões de doadoras do Pecuária BR. Coloca para mim a 914. Eu vou mostrar aqui a gringa do Golias. A gringa é uma vaca extraordinária, mãe de touro de central. Ela é mãe do... Puxa, daqui a pouco eu lembro dele. Salum do Golias. Salum do Golias é um touro extraordinário. Agora, eu queria que o amigo de casa desse uma olhada no perfil de doadora que nós estamos oferecendo para vocês. Uma doadora que traz 98,2 de AOL, 7,15 de marmoreio, uma gordura de 11,44, uma mancha d'água extraordinária. Está na perna dela ali, FSAT 914. E essa matriz, ela vem em prenha do lote número 85, que é o bloco do Golias. Inclusive, pode baixar o bloco do Golias aí para mim, mas enquanto isso, eu queria que colocasse isso, o bloco do Golias. Eu quero deixar esse touro desfilar, porque a foto não faz jus ao touro. Mas esse touro, a gente está trabalhando muito acasalamento dentro do Pecuária com esse touro, por conta da habilidade dele em produzir fêmeas com boa produção leiteira também. Agora, a hora que ele começar a desfilar, você vai ver, Osaidan, você vai me dar razão por que a gente está utilizando. Primeiro que ele vem dessa matriz, a grande Goliona. E a hora que ele entrar na tela, você vai ver a carcaça que tem esse touro. Lembrando, nós estamos entrando no mercado com os embriões aqui do Pecuária BR, com preço super competitivo para o amigo que quiser adquirir. As condições de pagamento, nós vamos trabalhar em 16 parcelas, são 6 duplas, aí mais 10 parcelas consecutivas. O frete, ele é interessante, porque nós temos uma composição de frete. A vantagem da criogenia é que permite que nós levemos com frete free para o nosso cliente. E aqui, uma progênia do bloco. Mas eu quero chamar a atenção para a hora que esse touro começar a desfilar na tela para ver a carcaça desse touro, que é o bloco do Golias. Olha que bacana isso aí, progênia do bloco. Inclusive, essa fazenda é o Nelore Pompeia, lá da dona Pérola Pompeia, Coutinho. Está aí, olha o bloco aí. Por isso que eu falo que a foto não faz jus ao touro, porque é um touro que traz uma versatilidade, uma convexibilidade de costela. E fora esse tônus muscular que ele traz de cupim, é um touro grosso do focinho à ponta do rabo. Porque olha o volume de posterior dele, um touro que frame médio, ele vai lá embaixo. É um touro bem construído de carcaça e é isso que a gente quer. E vai ter embrião desse acasalamento? Desse acasalamento. O bloco com quem? Gringa com o bloco. Volta a gringa no wipe. Consegue colocar para mim a 914? Consegue colocar no wipe para mim? Não? Não tiver, não tem problema. E nós vamos trazer. Ou então traz a gringa lá. Pode colocar a gringa, pode tirar o bloco, pode colocar a 914. Está aí a gringa do Golias. É uma filha do marisco numa vaca falgi. Olha aí, tem o acasalamento dela com o bloco. Essa é a gringa. Então aí a gente olha o touro. Olha a matriz, você imagina o caixote que não sai desse embrião. Leiteira ela, hein? Ela é muito boa de leite. É uma vaca, essa vaca hoje, quando ela pariu, eu tenho, no dia da venda do embrião, nós vamos mostrar essa vaca em lactação. Essa vaca dá 12 litros de leite. 12 litros de leite. E quando a gente fala 12 litros de leite numa matriz leiteira já é difícil, você imagina isso na raça Nelore, né? Então nós estamos vendendo pérolas aqui na segunda, na terça-feira, na quarta-feira. E realmente, é um produto diferente, é uma genética extra e nós vamos ter preço competitivo para o mercado. Por quê? Ah, nós estamos... O pessoal deve estar se perguntando que preço que é esse embrião. Ah, vai ter que ficar na audiência, hein? Ou ligar no telefone que está ali, ó. Se quiser um spoiler, liga, a gente consegue antecipar alguma coisa por telefone. Sabe por quê? Nós temos vaca ali de 6, a gringa tem 7 e 15 de marmorei, nós temos vaca de 9 e 10 de marmorei. Então existem níveis de preço por ponto de marmorei. Então vacas de 9 e 10 nós vamos trabalhar num preço, de 6 um outro preço, de 7 a 8 num outro preço de embrião. Mas olha, temos condição para compor com todo mundo. agora não perde oportunidade não, porque é uma das grandes oportunidades de você que quer focar para a carcaça. Porque o que eu penso, Zaidan? Hoje a gente está vendo um movimento descendente nas casas de carne convencionais e um crescimento até subjetivo mesmo nas botiques de carne, como tem o Barreto Steak hoje aqui em Campo Grande. Inclusive, hoje já deixar um convite a todos. Tem uma aula, vai ser transmitido pelas mídias. e nós vamos passar aqui no canal porque a equipe vai cobrir de desossa com o Bolinha lá no Barreto Steak. Então, são animais, pode voltar a 877 para mim e são animais, as botiques de carne, elas estão crescendo por quê? Porque todo mundo quer uma carne melhorada, uma carne de qualidade. Então é isso, fica aqui o convite, acompanha aqui o Pecuária BR dentro do Mais Pecuária porque nós voltamos na segunda-feira para falar dessa venda especial de embriões. Deixa eu voltar aqui com o Gabriel Borges que é o coordenador do Genética BR. É um leiloeiro também, um dos melhores leiloeiros que eu considero. Tem grandes profissionais do martelo no Brasil que a gente vê sempre aqui na nossa programação. E o Gabriel, eu considero também um dos grandes leiloeiros que nós temos aqui no Brasil. É o coordenador do Genética BR anunciando para terça e quarta da semana que vem, quarta, feriado nacional, a venda de embriões. É preço fixo, não é? Preço fixo. Preço fixo e com bom preço. E o frete, ele é free. Frete free. Então o preço, condição em 16 parcelas, 6 duplas mais 10 consecutivas. O frete é free, tem que ter um pouquinho só de paciência porque nós temos uma equipe para entregar no Brasil com toda a segurança. E nós temos, inclusive, laboratório para indicar que se a pessoa quiser utilizar o serviço do laboratório, que é a embriza lá do Dr. Zanenga, aí ele concede inclusive 30% aí de garantia nos embriões. Se fizer com ele... Se comprar 10 embriões, um pacote de 10 embriões, pelo menos 3 filhos, é isso? O normal de embrião é isso, é 30%, é a taxa de efetividade. Tem gente que consegue mais, outros menos, mas se utilizar os serviços da embriza, tecnologia, o Dr. Zanenga já me confidenciou, ele garante 30%, 30%, se utilizar a equipe dele. Obrigado, Gabriel. Bom final de semana, até segunda-feira. Até segunda-feira, obrigado. Intervalo comercial, já voltamos. 6 horas e 14 minutos, horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo da nossa capital federal. Você está vendo aí, deixa eu me aproximar da tela aqui para acompanhar. céu claro, sol alternando agora à tarde com pancadas de chuva e a meteorologia prevê também trovoadas e precipitação de 20 milímetros de chuva, temperatura entre 21 e 29 graus centígrados. Vamos falar de eventos, o canal do Boi transmite amanhã às 10 e meia, 10 e meia da manhã, horário de Brasília, o leilão do Adir etapa Goiás. O festival do Adir, oferta de reprodutores, fêmeas Nelore P.O.I, P.O.I, fêmeas Nelore, fêmeas Cinde também, fêmeas Girolando, tem muita, oferta bastante variada no leilão de amanhã que tem a realização da central leilões. E o que era para ser uma surpresa, nós já até antecipamos, quebramos a surpresa, antecipamos na entrevista que eu fiz na última quarta-feira, anteontem, com Paulo Leonel, que é o filho do Adir do Carmo, Leonel. Essa surpresa é que uma, o grande destaque do leilão, uma vaca, uma fêmea Nelore, vai ser doada para a campanha, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Toda a arrecadação com a venda no leilão de amanhã dessa vaca, que você vai ver já já, nós vamos mostrar aqui, vai para a campanha. Nós vamos até Nova Crixás, em Goiás, com o Lourenço Campo, que vai trazer as informações ao vivo para a gente. Olá, Lourenço, muito boa noite. Boa noite. Opa, boa noite, Jorge Zaidan. Prazer estar falando aqui no seu programa, direto dessa fazenda que é referência em produção de qualidade, quer seja no Gado Nelore, melhor dizendo, quer seja em tudo que é criado aqui, é criado com muito carinho, com muito cuidado e com muito critério. Esse é o modo dos operandes de Adir do Carmo, Leonel e de toda a sua equipe. Bom, estamos aqui na fazenda Barreiro Rico, Nova Crixás, Goiás, e amanhã estaremos abrindo a transmissão, vendendo pacotes de sêmen e depois do sêmen nós então entraremos com leilão como oferta super variada. Na verdade, tudo que é produzido aqui na Barreiro Grande será colocado à venda. Alguns produtos vendendo em valor direto para quem vem aqui à fazenda e alguns produtos passarão pelo martelo do nosso querido Alexandre Barbosa, que está aqui comigo, estaremos trabalhando juntos e vai passar pelo martelo dele e será comercializado amanhã. Tá ok? Bom, teremos em oferta gado Nelore, matrizes como essas aí, inclusive, são as vacas que vão à venda no leilão. Teremos uma vaca que foi doada para e o seu valor vai ser revertido para a campanha para a reeleição do nosso presidente Jair Bolsonaro, engajamento aqui da família Leonel para que a gente possa conseguir arrecadar dinheiro porque a campanha precisa de dinheiro e é isso que o presidente está precisando, o capitão está precisando. Nós estaremos aqui amanhã trabalhando para poder arrecadar dinheiro, para ajudar nessa campanha de reeleição do nosso presidente. Teremos também gado Nelore, como eu já disse, teremos gado Cindy, gado Girolando, o famoso Pé Duro, né? Vamos ter aqui amanhã também um casal, são três lotes na verdade à venda, teremos uma mula, um cavalinho, o que mais? Isso no leilão, isso no martelo, fora do leilão, paralelamente aqui na feira que o Paulo Leonel montou, nós vamos ter o porco, nós vamos ter cachorrinho, nós vamos ter galinha, nós vamos ter doce, comida que é produzida aqui na fazenda, enfim, uma variedade enorme de produtos que estaremos vendendo para quem vier nos visitar aqui nesse leilão etapa Goiás do Nelore e do Adir. Um dos assessores daqui do meu lado que é o João Bonifácio da Taça Assessoria, boa noite João, em primeiro lugar muito obrigado você ter vindo até aqui com a gente bater um papo e falar do gado de Adir é falar de tudo que é, do que é produzido aqui, é tudo muito bom, né João? Resumindo. Boa noite Lourenço, boa noite, boa noite Brasil, né? Estamos aqui no Brasil Pecuário e alegria mais uma vez muito grande de estar aqui e antes que antes que alguém pergunte, né? O grande destaque do nosso leilão é aquilo que a gente sempre vende, né? Que é segurança, segurança de trabalho de Soadi e do Paulo, 50, 60 anos aqui de critério, é o pedigree desse gado que é muito consistente e os próprios animais, com toda avaliação de carcaça, com todo critério de seleção, com toda a... aqueles índices que a gente coloca no catálogo que são reais, que a BCZ mostra isso, né? As preenches, as quantidades de partos, os desempenhos do CDP, então é isso, é um leilão com muita segurança que a gente tem muita tranquilidade em fazer e mostrar. É isso aí, o leilão de amanhã vai ser o Alexandre Barbosa e que em mais um ano estamos juntos aqui, Leia, é um prazer sempre estar junto com você e levar a genética do Adir e dessa forma e esse ano de uma maneira mais ampla, né? Com tudo que é produzido aqui. Exatamente. Boa noite a todos, né? Que nos acompanham aí através das lentes do SBA. Lourenço, a alegria é minha de estar aqui mais uma vez. Realmente é um evento muito aguardado, né? Essa oferta de reprodutores de outubro que o Adir e o Paulo Leonel sempre fazem aqui na Fazenda Barreiro Grande e em especial dessa vez, né? Que nós estamos também trazendo aí, eles estão trazendo aí um pouco também a mostra dos animais da raça Cindy, teremos alguns lotes de fêmeas girolando, teremos também os porcos, os frangos, comidas típicas que são feitas aqui também na Fazenda, enfim, tudo isso estará à disposição dos amigos na feira aqui amanhã e através do canal do Boi nós estaremos comercializando os reprodutores e as matrizes P.O. tão aguardadas desta edição de outubro do Festival Adir Goiás. É isso aí e você falou do cardápio aqui sempre muito famoso pelas mãos da nossa querida Ivone então aí amanhã quem tiver de longe e quiser experimentar a comida da Ivone é só comprar que a gente manda entregar. Boa noite Adir chegou aqui o nosso patrão. Boa noite Lourenço boa noite Zaidan mais uma vez temos a satisfação de tê-lo aqui no comando do nosso história do nosso leirões João Monifácio também Alexandre Barbosa e toda a equipe do canal do Boi uma equipe presente aqui na Barreiro Grande os anos todos vem com amor e com carinho nos oferecer o melhor trabalho que tem. São realmente o canal da pecuária o canal que luta pelo pecuarista e somos parceiro porque também lutamos pelo pecuarista lutamos por um Brasil melhor lutamos por um produtor rural e queremos uma justiça pedimos justiça sempre que as coisas aconteçam como sempre aconteceu na nossa vida isso é que é importante dignidade honestidade seriedade criamos um gado um gado que nós temos uma responsabilidade muito grande com o país que nós fui recomendado pelos homens que fizeram este gado que é o senhor Rubico Carvalho e o senhor Torres deixando até duas cartas para mim a respeito disso então para a gente isso foi um uma responsabilidade de Lourenço Grande e você que iniciou aqui na Marreiro Grande acreditando sempre no nosso trabalho e dizendo assim o trabalho de vocês é o trabalho que chega lá é o que vai e o João Bonifácio dizia a mesma coisa como um técnico que é um técnico filiado ao colegiado de juiz filiado a tudo e nós rendemos o nosso respeito ao João Bonifácio porque é um homem da verdade é um homem que fala o que sente e sai do coração e nós só vencemos as coisas Lourenço com isso esse leilão se mostra cachorro fox se mostra porco piau se mostra o porco borbolema o caruche borbolema porque eu comecei minha vida com isso comecei com porco com gado com cachorro com tudo então minha vida foi uma luta dentro da água pecuária essa luta aí sou grato ao canal do Boi pelo apoio Zaidão um abração no coração e amanhã conto com vocês mais uma vez estaremos juntos aqui e aí o Lourenço dá o acabamento e lhe dá apresentações do sucesso nosso que eu tenho certeza que vai acontecer um abraço Brasil muito obrigado Adir veio aqui dar o boa noite é sempre bom ter essa referência do nosso agronegócio por perto é sempre bom ouvir o Adir falar com esse entusiasmo todo gente e amanhã nós teremos um capítulo a parte do nosso leilão porque tudo que é produzido pelo grupo Adir será colocado à venda daqui amanhã vocês vão poder participar com a gente comprar desde o porco caruncho até o produtor de central que vai ser vendido é um leilão bem fazenda mesmo né Lourenço bem da fazenda exatamente bem da fazenda mula mula cavalo cachorro vai ter tudo que é produzido aqui nós vamos colocar para vender bom e fora isso nós nesse momento sério e importante que vive o nosso país de definição né nós vamos eleger agora no dia 29 no dia 30 na verdade o o mandatário da nossa nação por mais quatro anos e e nesse momento o Adir e o Paulo não ficaram em cima do múrlo não nós somos Bolsonaro apoiamos o presidente e vamos trabalhar para ajudar o presidente e nos foi dito que precisava de dinheiro para esse final de campanha então nós vamos fazer amanhã eles doaram uma das melhores vacas aqui da fazenda para esse para ser vendida amanhã e toda a renda dessa matriz vai para a campanha presidencial do presidente Jair Messias Bolsonaro é o lote 22J põe na tela para mim e aí o o João Bonifácio está aqui vai poder apresentar essa matriz que é uma coisa extraordinária Adir é salvar que eu quero que vocês observem todos que todos os colaboradores serão os doadores dela para a campanha tudo legalizado tudo certo tudo no rumo no caminho mostrando essa qualidade essa qualidade representa a responsabilidade que nós tivemos que o senhor o senhor Rubico e o contávão o Machado da Bahia e nós estamos cumprindo e o Menezes lá no Rio de Janeiro nós estamos cumprindo o que nós falamos que Deus os tenha que nós estamos aqui e sei que a presença de vocês estão com a gente e sempre nos ajudando isso eu tenho certeza absoluta nada acontece por acaso e o nosso gado não caiu na nossa mão por acaso ele caiu para ter sequência e para mostrar para o país o que é o gado que vive nesse campo seco e nessas condições então nós temos que mostrar isso aí João Bonifácio Zé muito obrigado mais uma vez Alexandre Barbosa um companheiraço e você Lourenço que a sua equipe inteira que a sua equipe trabalha aqui com amor e o pessoal do canal que aqui vem é impressionante eles vêm aqui com o sorriso aberto que o sorriso abre qualquer porta vocês não tem nada difícil vocês acham tudo fácil e a equipe do Lourenço é igual o coração fala mais alto e quando sai do coração nós agradecemos vocês vai dar um abraço para o Floresta e todo mundo aí é isso aí João Bonifácio olha a doação para o nosso candidato e se Deus quiser presidente mais uma vez Jair Bolsonaro com toda certeza né por isso que a gente está aqui trabalhando e a necessidade que é o Brasil de eleger o Bolsonaro mas quanto a vaca é bom salientar que já existem algumas doações o pessoal que quiser doar em função da campanha pode ligar né Lourenço na central para as assessorias aqui para a gente a gente vai anunciar tudo isso e essa vaca vai ser doada em função como a gente vai anunciado todo o valor vai direcionado para a campanha é uma atriz não foi escolhida para ser doada ela foi tirada do gado que foi que ia ser vendido ela saiu do leilão exatamente e com o objetivo e com o objetivo disso aí de justamente ajudar a campanha é uma atriz fantástica vai estar parindo logo logo às vezes parece suspeito quando a gente fala mas assistam amanhã ao vivo a vaca está muito melhor ao vivo do que no vídeo a vaca é muito boa produtiva matriz aqui do rebanho então quem comprar vai ficar satisfeito e a doação para tentar ajudar nessa campanha e na verdade nas mídias sociais já começaram a fazer as correntes de apoio ao presidente com certeza muita gente já doou o Paulo me falou que nós já temos mais de 50 mil reais que foram doados para iniciar a venda dessa vaca nós já temos aí várias pessoas um doou 5 um doou 10 um doou 5 outro doou mais 10 então nós já temos mais de 50 mil reais arrecadados para amanhã a gente fazer uma corrente e toda essa doação ser depositada na conta da campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro para a reeleição e é uma corrente positiva é uma corrente do bem tem gente em Portugal que ligou e fez doação e vai ter mais gente de Portugal vai ter dos Estados Unidos vai ter a verdade como aconteceu no Japão você entendeu o Japão abriu o coração para o Brasil e é o pessoal que é criado no trabalho e quem foi envolvido no Japão que reside no Japão porque quem sabe o que é trabalhar o que é responsabilidade e olha o resultado do Bolsonaro lá no Japão com amor e com carinho abraçou nossa campanha mostrando que nós estamos do lado do trabalho do lado do bem e os assessores nossos todos aqui gente da Bahia de todo lugar do Rio de Janeiro de São Paulo que estão aqui eles vieram com o coração aberto eles vieram para o leilão vem sempre mas nós temos que estar num país melhor e o país melhor vai acontecer é isso daí então amanhã estaremos abrindo às 11 horas é horário do MS meio dia horário de Brasília a nossa transmissão aqui vendendo pacotes de sêmen na sequência faremos o leilão dessa vaca essa vaca tem a nossa responsabilidade de ser trabalhada para arrecadar fundos e arrecadar dinheiro para ajudar na campanha do nosso Jair Bolsonaro e depois a sequência venda das matrizes dos touros e de tudo que vai ser vendido aqui tá ok então você não perca não amanhã estaremos aqui direto de Nova Crixás interior de Goiás na fazenda Barreiro Grande de Adir e Paulo Leonel levando para o Brasil o que de bom e o que de melhor é produzido aqui nessa terra tá ok boa noite a todos muito obrigado João Alexandre obrigado Adir amanhã estaremos ao vivo e a postos no período da manhã aqui João 22 neles né Lourenço 22 neles é isso daí valeu João o Lourenço já tem horário para a entrada desse lote especial de doação amanhã no leilão não não bem observado 13 horas em ponto nós vamos abrir com essa vaca Zaidan 13 horas muito obrigado viu para a lembrança legal obrigado viu Lourenço Campo pelas informações quem participou Alexandre Barbosa o Bonifácio e o grande Adir do Carmo Leonel né com seus mais de 80 anos uma lucidez impressionante uma saúde graças a Deus muito boa eu vi o Adir sua entrevista ao Carlão ao Fala Carlão também você já com planos para lançar um outro livro muito bom valeu Adir do Carmo Leonel sucesso para você no leilão de amanhã e sucesso também nesse lote especial de doação a campanha do presidente Bolsonaro agora são 6 horas e 30 minutos um abraço para o nosso companheiro Fausto Eduardo o grande Fausto que apresenta no canal do Boi e no Agrocanal o programa Caminhos do Brasil de pesca esportiva ele acaba de gravar um programa lindo em Barra do Garças mostrando um festival de pesca que aconteceu recentemente cerca de uma semana 10 dias um programa imperdível que será exibido aqui na nossa programação grande abraço Fausto Eduardo bom vamos trazer uma informação não muito legal agora que a Rosa Cabral apresentou para a gente é uma história que deixou a população da região do Jalapão no Tocantins revoltada um berço turístico de belezas naturais que abrigava uma arara muito querida muito conhecida o nome dela era Nina que foi morta brutalmente e esse caso inclusive está sob investigação da polícia do Tocantins veja na reportagem e produção de Rosa Cabral começamos a reportagem por Campo Grande Mato Grosso do Sul no centro de reabilitação de animais silvestres nesta ala araras que foram vítimas de maus tratos e que ficam aos cuidados dos biólogos são animais que não tem condições de soltura mais porque tem algumas lesões provocadas por linha de serol por exemplo algumas lesões por maus tratos as pessoas às vezes cortam o tendão da asa para o animal não voar tem animal com a asa completamente amputada que foi apreendido pela PMA dentro de uma residência e a gente coloca elas aqui até elas serem em condições que serem levadas para outros centros de manutenção centros de conservação ou zoológicos enquanto uns cuidam da natureza outros destroem como por exemplo o caso da Arara Nina no estado do Tocantins na região do Jalapão uma Arara que era amada pelos turistas Nina era uma espécie de mascote na região de Mateiros e tinha uma história de carinho com a Denisa olha os ciúmes ela começou a se recuperar da asa e começou a voar aí ela ia voltava aí começou a se apegar com as pessoas da comunidade que é aqui onde eu moro e ela gostava de todo mundo era amorosa com todo mundo e a Nina gostava muito de ficar sobrevoando sobre os carros dos condutores ambientais e também de turistas particulares ela ficava voando atrás ela ia para a Cachoeira do Formiga ela ia para o Fevedor do Bolitizinho ela ia para o Fevedor do Bolitiz o Fevedor do Rio Sono e também como ela gostava de ir para o restaurante para os restaurantes ela gostava de ir para o restaurante mandala para o restaurante renascer e o restaurante do Léo também famoso pelas belezas naturais o Jalapão atraiu a curiosidade do turista Arthur Moreira brasileiro que vive em Nova York e se encantou pela Arara Nina conhecendo as comunidades quirambolas nenhuma delas onde eu parei meu carro uma Arara que a Nidé pousou em cima dele e essa Arara era a Nina e eu saí do carro ela veio e pousou no meu braço muito dócil assim onde foi eu tive um contato direto com a natureza e ontem eu recebi a notícia que ela foi morta de forma muito brutal a notícia comoveu as redes sociais páginas mostraram a Arara em vários momentos desde a docilidade até a maneira como foi encontrada a narrativa é forte mas foi assim com as patas amarradas e um tiro na cabeça e para quem comete crime ambiental como o ocorrido no Jalapão por exemplo nesse caso em tela quando a gente fala de matar animal silvestre a gente está falando de uma pena que vai de seis meses a um ano de detenção e mais multa isso dá dentro da esfera penal quando a gente pegar esse crime e jogar ele para a esfera administrativa ele vai te levar a uma penalidade administrativa que é uma multa de 500 reais por indivíduo que foi morto no caso ou se esse animal ele fizer parte de alguma lista oficial de animais em extinção por exemplo ou em risco esse valor sobe para 5 mil reais por indivíduo dentro dessa responsabilização penal e administrativa o ministério público ele vai fazer a responsabilização com relação a reparação desse dano ambiental então esse cidadão ele também vai ser responsabilizado pelo ministério público de acordo com que ele vê o que é necessário para que seja feita a reparação do dano que ele causou para a natureza a natureza perdeu para o ser humano mas ficou o encanto nos registros e na memória de quem teve o privilégio de contrassenar com a liberdade de ir e vir e encantar como fez Nina a pequena grande ave do cerrado tocantinense a gente chegava lá eu como guia estendi o braço chamava ela ela vinha com as aquela pegada dela às vezes até davam uns beliscos na gente com o bico dela mas como a gente já saberia o jeito dela agir a gente já era acostumado contato com os turistas com ela era uma coisa assim sem explicação porque muitos nunca imaginariam que poderia ter um contato tão próximo e até mesmo pegar no braço na cabeça no ombro como a Nina fazeria com os demais ela era muito próxima a mim ela gostava demais de mim ela ficava muito próxima ela me dava carinho muito carinho 6 horas e 37 minutos o Brasil participa em novembro do maior encontro sobre mudanças climáticas a COP27 na conferência os países devem definir aspectos centrais para a implementação do acordo de Paris e firmar compromissos de mitigar o aquecimento global reportagem de Berenice Leite um documento técnico está sendo elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil a ideia é levar o posicionamento dos produtores nas negociações do acordo de Paris e mostrar as ações da agropecuária brasileira que conciliam produção de alimentos com sustentabilidade ambiental de acordo com o presidente da entidade se trata de uma jornada rumo aos objetivos do acordo mundial que irá pautar o desenvolvimento econômico social e ambiental para as próximas décadas as contribuições do setor aos negociadores brasileiros na conferência serão apresentadas no próximo dia 18 de outubro para reiterar o comprometimento do produtor rural com a redução de gases de efeito estufa e o importante papel da agricultura brasileira no cumprimento das nossas metas frente ao acordo do clima de Brasília Berenice Leite mercado financeiro vamos saber como fechou o dólar na semana nesta sexta-feira moeda norte-americana fechou quase que na estabilidade 0,05% de alta acima de R$ 5,21 centavos e o índice Bovespa principal índice de referência de negócios com ações da B3 em São Paulo depois de altas seguidas hoje fecha em baixa superior a 1% aos 116.375 pontos agora a previsão do tempo para amanhã olá Julia Marques Olá Zaidan e olá a todos instabilidades atuam em boa parte do Brasil neste sábado na região nordestina o tempo é instável no oeste da Bahia e chove pontualmente com trovoadas no litoral da região pancadas de chuva bem isoladas também e sem volumes expressivos no norte a precipitação é volumosa e persistente em praticamente toda a região são esperados acumulados altos no oeste do Amazonas e também do Acre tempo firme na metade norte do Tocantins e em grande parte do Pará e Roraima no centro-oeste o tempo firme predomina no Mato Grosso do Sul e no interior do Mato Grosso já nas demais áreas do estado matogrossense e em Goiás chuva a qualquer hora do dia ainda com acumulados elevados e acompanhado por trovoadas agora no sudeste as temperaturas diminuem em São Paulo e no Sul Mineiro além disso deixa o tempo firme e sem previsão de chuva no sul do Rio de Janeiro ainda chove em grande parte de Minas Espírito Santo Estado de São Paulo e partes do Rio e atenção às lajadas de vento de mais de 60 km por hora no sul do país por lá as temperaturas caem e há possibilidade de geada na região serrana entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina já no Paraná o dia é ensolarado e frio Zaidan um ótimo final de semana a todos até segunda obrigado Giulia para você também agora as informações do mercado pecuário desta sexta-feira vou chamar a Jéssica Olivier da Scott Consultoria Bom na Praça Paulista ao longo desta semana nós vimos um aumento no preço pago pela arroba de boi gordo e pela arroba de novilha gorda para o boi gordo o aumento foi de 5 reais por arroba e para a novilha gorda o aumento foi de 1 real por arroba com isso o boi gordo está cotado em 285 reais por arroba a vaca gorda em 267 reais por arroba e a novilha gorda em 277 reais por arroba todos esses preços são brutos e a prazo seguindo a toada da Praça Paulista diversas outras praças que nós monitoramos aqui na Scott Consultoria também tiveram valorizações nos preços pagos pela arroba ao longo desta semana o cenário visto é de mudança em relação ao visto no mês de setembro nessa primeira semana de outubro a oferta de animais terminados tem diminuído tem uma dificuldade um pouco maior em encontrar esses bovinos terminados e isso tem levado a esses aumentos no preço pago pela arroba no curto prazo esses preços devem dar uma estabilizada a depender da oferta que virá nos animais provenientes do segundo giro de confinamento por hoje é só muito obrigada e até a próxima obrigado Jéssica Olivier da Scott Consultoria que apurou os seguintes números começamos pela região sudeste do país mais um dia de alta nas praças de São Paulo que são referência no mercado pecuário os números que você vê são à vista já tem o desconto dos impostos e eles não tem os pagamentos por lotes especiais nem as bonificações portanto preço mínimo em Barreto do Ceará-Satuba a alta foi de R$ 2 por arroba alta também de R$ 2 no norte de Minas Gerais nas outras praças hoje o preço se manteve estável como como foi ontem quinta-feira na região sul sem mudança nos preços cenário de estabilidade no noroeste do Paraná oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e em Pelotas em Goiás apenas uma alteração foi no sul goiano que teve alta de R$ 2 por arroba arroba que subiu para R$ 264 na capital Goiânia e nas três praças de Mato Grosso do Sul os preços se mantiveram mesmo cenário em Mato Grosso na capital Cuiabá e nas regiões norte sudeste e sudoeste do estado idem para a região nordeste vamos ver em Alagoas manteve os R$ 295 e R$ 50 também à vista oeste e sul da Bahia também estáveis os preços e no oeste do Maranhão e na região norte do país apenas uma alteração foi uma queda de R$ 2 por arroba no sul do Tocantins arroba que veio a R$ 262 esses preços apurados hoje pela Scott Consultoria vamos ver o indicador de boi da Tagro o antigo balizador de preço do boi gordo GPB da Tagro vamos mostrar a tela que tem os números informados por quem fez negócio pecuarista com a indústria aí você tem o preço mínimo máximo a média ponderada dos últimos três dias e a variação no dia são preços à vista na Bahia a variação ficou assim R$ 275 a R$ 285 por arroba com média ponderada R$ 280,42 por arroba alta de 0,36% em Goiás uma queda de 0,5% de R$ 260 a R$ 270 por arroba Mato Grosso queda próxima a 0,5% R$ 250 a R$ 265 por arroba Mato Grosso do Sul 0,42% de alta de R$ 260 a R$ 270 essa a variação informada por quem fez negócios com a indústria vamos ver agora Minas Gerais de R$ 260 a R$ 270 com queda de 2,23% no Pará 0,17% de queda R$ 240 a R$ 272 Rondônia de R$ 255 a R$ 267 por arroba e em São Paulo 1,42% de queda R$ 265 a R$ 300 por arroba e segundo o analista Vitório Amoroso Neto Cotação em São Paulo que é a Praça Base fechou com essa baixa que você vê 1,42% registrando a média ponderada de R$ 291 e R$ 4 por arroba segundo Vitório analista do indicador da Tagro volume baixo de negócios hoje em São Paulo por pecuarista e indústria tendo em vista o preenchimento da escala ao longo da semana as negociações segundo ele ficaram como você vê entre R$ 280 e R$ 300 por arroba o mínimo R$ 265 mas muitos a maioria dos negócios entre R$ 280 e R$ 300 por arroba para os bois destinados às exportações então esse valor de R$ 280 a R$ 300 para o boi destinado às exportações as escalas de abate em São Paulo permanecem alongadas com aumento em relação ao dia anterior hoje um aumento de 3 dias corridos ontem nós demos aqui 13 dias corridos agora 16 dias corridos a escala de abate em São Paulo para finalizar no Tocantins a variação informada de R$ 265 a R$ 270 por arroba queda de 0,34% agora o indicador de boias Alc B3 que é apurado em São Paulo arroba R$ 303,50 o indicador Alc B3 tem alta hoje de 0,65% no mês uma queda acumulada de 0,15% indicador de bezerro em Mato Grosso do Sul indicador Exalc BMF Bovespa R$ 2.438 com alta de 1,15% e alta acumulada no mês de 1,96% o milho em Campinas o milho Exalc BMF Bovespa praticamente estável com a saca em R$ 83,05 Na Bolsa Brasileira de Mercadorias o indicador de preço do milho em Sapezal no Mato Grosso mais de 1,5% de alta R$ 67,00 a saca de 60 quilos nos últimos 30 dias queda acumulada de 1,47% Indicador de preço do frango congelado R$ 8,10 o quilo e o indicador de preço do suíno vivo em Santa Catarina indicador CPEA Exalc R$ 6,97 o quilo hoje uma alta de 2,8% o que dá no mês uma alta acumulada superior a 6,7% Intervalo comercial daqui a pouquinho as informações do leilão desta Montana Calidade Genética em oferta Durante toda a semana você viu na programação do Canal do Boi o De Olho na Fazenda Montana Calidade São Primavera venda a preço fixo de reprodutores do composto Montana o De Olho na Fazenda acabou resta o leilão que será transmitido logo mais às 8 horas de Brasília aqui no Canal do Boi com realização da Connect Leilões nós vamos chamar o gerente comercial da Calidade Genética para dar as últimas informações faltando pouco tempo para o leilão aí não é mais a preço fixo mas vale a batida do martelo muito boa noite Wierley Duarte boa noite Jorge Zaidan boa noite amigos pecuaristas que está nos acompanhando pela lente do Canal do Boi no programa Mais Pecuária é isso mesmo Zaidan como o senhor comentou agora mesmo durante toda a semana foi realizado a preço fixo e nós tivemos um grande aproveitamento de vários clientes já fazendo seus investimentos iniciando desde na segunda-feira encerrando hoje a preço fixo dos seus investimentos mas ainda dá tempo porque às 20 horas hoje no horário de Brasília nós estaremos ao vivo pelo Canal do Boi para fazer o leilão da edição primavera a última data da agenda comercial eu quero te fazer o convite mais que especial não é preço fixo mas sim vai estar nas condições de leilão em 32 vezes no pagamento frete grátis para todo o Brasil e você pode fazer esse investimento da melhor escolha para o cruzamento industrial quero chamar alguns lotes aos senhores apenas um uma demonstração do que nós temos reservado para vocês ainda tá joia quero chamar o lote número 4 para fazer umas apresentações com vocês aqui lote 4 pode trazer para nós aí é um touro que vai sendo abrindo a bateria dos mais pesados aqui da qualidade genética é um touro que vem liderando os índices montanas desse nosso leilão do nosso remate um touro de 15.64 de índice um touro que produziu sêmen aos 9 meses de idade ou seja uma precocidade sexual muito forte que imprime essa raça que imprime esse taurino adaptado em todo o Brasil e principalmente para você pecuarista encurtar cada vez mais o seu ciclo de produção e reprodução nas fêmeas também então um filho do montanha um filho do segundo líder do sumário hoje né tá em segundo colocado apenas perde para o pai dele então esse animal é neto do melhor touro e filho do segundo melhor do índice do sumário internacional dos criadores montana pode trazer na sequência o lote 9 para nós por gentileza lote 9 por gentileza para nós aí na tela é o segundo touro mais pesado do nosso leilão um touro muito bonito um touro muito retinto de tipo forte e além de tudo é um filho do labrador é um sangue hoje aberto aí para os criadores de montana também para você pecuarista que quer fazer esse investimento escolhendo certo para a sua estação de monta que já está para começar né então se programa para a estação de monta o seu planejamento já deve que já foi feito a compra do sêmen já foram realizadas mas você pode fazer o repasse com esses animais que é o taurino mais adaptado do Brasil ele vai te dar cobertura a 100% aí a campo nós falamos que o montana é o botijão de sêmen ambulante do Brasil certinho aí este animal vem com 732 quilos 39 de bola um garrote de 25 meses e você não pode perder essa oportunidade de levar um animal eficiente com puberdade lá em cima super precoce ou seja produzir o sêmen até os 12 meses de idade então é um animal extraordinário como que você vai fazer esse investimento ligando na mesa operadora da Connect Leilões que já está postos lá de Londrina para nos ajudar e também nos assessorar durante todo este evento durante todo este leilão da edição primavera na sequência vamos apresentar o lote 1 o lote 1 vem aí sendo o terceiro mais pesado do evento com 720 quilos um animal superior para rendimento de frigorífico precoce sexualmente muito precoce com os 12 meses de idade filho do segundo melhor touro do sumário na melhor doadora da qualidade genética então é um animal extremamente muito bem avaliado top 0,1% aquele animal que é o melhor touro em mil então é um animal referência realmente para você pecuarista vir investir nesta grande oportunidade você que não conhece a raça montana ainda faz o investimento de um animal que você vai com toda certeza retornar a comprar esses animais porque o índice de recompra é muito alto é muito forte teve clientes que já começaram com um touro hoje tem mais de 12 na sua propriedade pela satisfação da desmama peso rendimento frigorífico e também recebendo bonificação de qualidade de carne é isso que a qualidade genética vem te proporcionar qualidade genética genética de resultados vem aí o lote 17 lote 17 para nossa bateria dos mais pesados esse animal apresenta 715 quilos filho do montanha numa doadora de 2016 ou seja mais uma vez falando da precocidade sexual e uma característica muito importante desse leilão desses animais que vai à venda agora é que você pode colocar eles na sua novilhada nas precocinhas porque ele tem um peso ao nascer extremamente baixo então isso nos indica um peso ao nascer mais negativo não dando problema ao parto aí da sua novilhada da sua vacada tendo aquela retenção né de placenta ou até um parto distóxico então pode ficar tranquilo que esse animal vai te dar além de tudo peso ao nascer negativo rendimento de carcaça acabamento de frigorífico e também precocidade sexual e eficiência alimentar tá joia esse lote 17 aí vem superior para rendimento de frigorífico quero fechar essa bateria dos mais pesados aqui apresentando para vocês o lote 6 o lote 6 vem aí na sequência lote 6 na sequência é um animal de 710 quilos e esse animal do Mr. Carcaça em uma novilha uma doadora na verdade de 2017 um animal extremamente também muito bem avaliado bom de índice para você pecuarista fazer este investimento também traz aí o lote 5 por favor lote 5 para a gente fechar para a gente fechar essa apresentação breve dos animais olha que animal então olha que animal somente para vocês verem o que realmente vai ser ofertado daqui a pouco uma estrutura muito grande um animal de amplitude de costela musculoso então a avaliação genética desses animais são superiores e a qualidade genética não mede esforço para poder te entregar um animal tecnológico fazemos todas as avaliações que o mercado disponibiliza na tecnologia hoje da pecuária são elas avaliação por ultrassom de carcaça avaliação por ultrassom testicular eficiência alimentar medidos através dos coxos eletrônicos da Intergado o SEIP que então são todos animais seipados ou seja o Ministério da Agricultura fornece o certificado especial de identificação e produção e para encerrar essas avaliações a genômica então um animal que já vai com toda certeza e a garantia de produtividade certinho pode trazer para mim novamente aqui que eu quero já falar para vocês pecuaristas que a qualidade genética vai estar disponibilizando esses reprodutores aqui a você que quer fazer a escolha lucrativa para o seu cruzamento industrial não perca fique conosco é logo mais já já às 20 horas de Brasília nós estaremos aqui com a equipe da Conecte Leilões que está a postos para te atender então qualquer dúvida durante esse período que você queira solucionar é só me chamar aqui no WhatsApp ou chamar também tá bom então vamos falar o seguinte para vocês verem como que a qualidade genética trabalha com essas qualidades e esses animais muito bem selecionados lote 18 lote 18 queria mostrar que ficou sem apresentar esse animal que não podia deixar passar em branco traz o lote 18 por favor lote 18 é um animal que ele vem aí com o car muito negativo eu apresentei durante essa semana aqui até o Luizão brincou falou assim esse animal aí é realmente um animal diferenciado montana um dos melhores que eu vi durante a apresentação ou até mesmo que já passaram por todo o evento da qualidade genética e realmente é Luizão você tá o olhar de boiadeira aí hein companheiro ó porque ele é filho do impecável e eu havia comentado que o impecável é o primeiro colocado hoje do sumário internacional dos criadores de montana ele é superior para acabamento de carcaça e também superior para rendimento de frigorífico e ele é super precoce então ele gabaritou em todos os quesitos aí que tem hoje dentro das avaliações e é um garrote de 25 meses pesando 680 quilos 37 de bola então é um baita do animal um baita do animal já já tô falando com o senhor aí seu Célio já já eu entro em contato pra gente poder falar aí é então é um baita do animal que já vai estar também à disposição um animal que vai estar à disposição pra vocês em breve no leilão da qualidade genética e ressaltando são as últimas oportunidades de você adquirir touro montana da qualidade genética a mais alta qualidade que existe hoje dentro do mercado da qualidade beleza eu quero ver com vocês aí vai vai me avisando aí quanto tempo ainda tem nós temos aqui então a qualidade genética vem ofertar e a conecte leilões está postos a todo momento também ó vem na sequência o lote 20 aí por gentileza o lote 20 por gentileza pra nós é um animal de 700 quilos também um animal muito pesado e eu quero ressaltar nesse animal pelo seguinte é um animal filho de uma doadora de 2018 meus amigos de 2018 então é uma doadora jovem que é capaz de produzir realmente touros de qualidade touros que são certificados e que vai pra você tornar fazer o melhoramento genético nos seus animais e o montanha tem essas características e outra característica é a parte também da heterose e do ganho aditivo que é de graça pra você na hora de fazer o seu cruzamento industrial seus acasalamentos aí na sua na sua fazenda elevando seus índices econômicos elevando sua taxa de preenheis elevando também a sua qualidade de carcaça no seu rebanho então você que tem todo esse interesse em fazer essa melhoria vender um produto de valor mais agregado ao seu cliente esse é o momento pra você realmente ter esse produto no mercado e podendo até agregar no 1953 que é um programa de JBS de qualidade de carne então esse animal aí é filho do montanha na doadora de 2018 ele é superior para acabamento de carcaça uma característica que está correlacionada a precocidade sexual a espessura de gordura subcutânea que é uma avaliação direta que nós fazemos de carcaça em todos os animais que passam aqui pra gente joia então este animal aí vai estar na sua disponibilidade já já em breve às 20 horas de Brasília nós esperamos por você quero deixar esse convite mais uma vez a todos vocês agradecer e um forte abraço pra todos os investidores que tiveram com nós durante a semana e que nós estaremos ainda à disposição se possível eu queria rodar um grande criatório também pra sintetizar todo o trabalho que é feito na qualidade genética pra que o pecuarista possa entender o que é o trabalho de eficiência alimentar de precocidade sexual e também de avaliação de carcaça tá joia deixo com vocês aí um grande abraço e às 20 horas nós retornaremos com o leilão Calidade Genética Edição Primavera a última oferta do ano e a escolha lucrativa para o cruzamento industrial Progresso genético reconhecido pela Associação Internacional do Montana Os maiores índices dentro do sumário Um planejamento que coloca na boca da estação de monta 40 reprodutores da geração 2020 para fechar a agenda comercial do líder do programa no De Olho na Fazenda Montana Calidade Edição Primavera que o canal do Boi mostra de 3 a 7 de outubro Se for relacionar tudo o que é ferramenta disponível no mercado para avaliação em busca de melhoramento genético a Calidade aplica nesse rebanho construído desde o nascimento do composto que se tornou uma alternativa descomplicada para o cruzamento industrial pela sua capacidade produtiva e economicamente viável a campo O que a gente está querendo ofertar para o mercado? É a possibilidade de fazer um cruzamento industrial com qualidade seja na Nelore seja no... inclusive para passar em cima do F1 Nós temos resultados bastante interessantes de clientes que estão usando o Montana já em Femmes F1 com a qualidade e pesos do mesmo F1 Então eu acho que a oferta aqui é fazer um cruzamento industrial de forma econômica e racional e efetiva porque um touro é bom ele trabalha em horário que normalmente o inseminador não trabalha E quando você faz o cruzamento desses animais aqui com um zebuíno qualquer grupo que você escolher você tem um alto índice de heterose e essa heterose ela vai continuando por outros cruzamentos também mas o interessante é o F1 Então se você tem uma base zebu e quer usar um touro um taurino que vai fazer uma diferença que vai trazer um heterose que vai trazer qualidade de carne que vai agregar peso colocar habilidade materna nas suas fêmeas aqui está o touro aqui está a semente que você vai inserir no seu rebanho Como tudo aqui na Calidade é feito com muito planejamento e critério esses aqui são os touros que ficaram no final da estação de nascimento mas passaram pelos mesmos rigorosos filtros de avaliação que classificam dentro do sumário do programa Montana como animais de destaque por isso estão indo com o seipe obviamente a leilão O mais importante é que com a volta das águas e com essa adaptação que eles passaram para chegar nessa fase planejados para trabalhar a campo imagina o que eles são capazes de fazer quando chegar na fazenda de quem investir nessa genética Nós precisamos que todos os animais sejam avaliados no mesmo grupo de contemporâneos passando pelo mesmo critério de avaliação mesmo ambiente para que nós possamos identificar aqueles que realmente serão os destaques e aqui são a oferta dos destaques da safra 2020 animais que vieram mas nasceram depois da estação mas são animais espetaculares com avaliação de carcaça e vamos ofertar ao mercado o que há de melhor para o cruzamento industrial É Montana é Calidad são os touros mais jovens que eles têm uma variação de 90 a 100 dias em relação aos mais velhos eles têm avaliações iguais às suas primeiras tem touro aqui que passaria em qualquer até touro top 01 aqui dentro todas as provas que nós fizemos do rebanho esses animais passaram conversão alimentar ultrassonografia de carcaça precocidade sexual há touros aqui que produziram sempre com menos de um ano de idade tem a confiabilidade do dado numa genômica que nós fazemos genômica é a mesma qualidade a garantia maior ainda vem do histórico de produção de clientes que se utilizam de touros desse nível para inserir seus produtos inclusive em programas de carne com valor agregado pois as características impressas com alta tecnologia na qualidade vão se fixando de geração em geração seja em bezerros comerciais ou nas mães que touros como esses podem deixar no rebanho nós temos animais aqui com média superior a 700 quilos nós temos animais que vão à venda neste evento com índice superior a 12 pontos de índice então isso é muito importante e outro detalhe interessante como é que se ganha dinheiro com uma propriedade que ela é uma empresa rural só com o programa fazendo um reajuste na sua propriedade você já aumenta o desfrute da sua propriedade e outra é com genética aqui você tem os dois Montana está incluso dentro do programa de carne do JBR 1953 então quem tem esse produto pode sim ter uma valorização maior na sua venda e além de tudo com rendimento de carcaça melhor com acabamento de gordura melhor a precocidade sexual das fêmeas também é muito importante para que um animal desse aqui que é precoce passe essa genética que tem uma herdebilidade alta para suas filhas e as suas filhas vão emprenhar mais cedo te dando uma rentabilidade maior mais de um bezerro por ano ou seja emprenhando mais cedo e voltando a ciclicidade em tempo mais rápido para o ano que vem a perspectiva do mercado é que o bezerro volte a ser mais valorizado então quem fizer esse investimento hoje vai conseguir com toda certeza ter uma lucratividade um aumento na sua produção de bezerros e também dentro da pecuária ou seja é aquele ganha-ganha proposto no de olho na fazenda qualidade genética edição primavera começa com preço fixo dia 3 e vai até o leilão do dia 7 de outubro sexta-feira 8 da noite com a Conect Leilões e o canal do Boi pois é resta apenas então o leilão de daqui a pouco 8 horas aqui no canal do Boi com as ofertas dos reprodutores do composto racial Montana realização da Conect Leilões mais pecuária termina aqui o programa volta na segunda-feira às 10 para 5 no horário de Brasília eu volto logo mais às 7 e meia com na batida do martelo enquanto isso você fica com terra pecuária v a a a a a a a a a